E aí, Zaza, voltamos de volta, mas agora mudou bastante coisa, né? Vamos lá. O Zaza tava brincando aqui na base, demos umas evoluídas por aí. E, cara, mudou bastante coisa, pegamos alguns paus novos e, caralho... Beleza. Tá, agora não sei se eles não tão invadindo aqui ou aí, né? É... É lá, é lá. Puta merda, né? Ah, que legal, bicho nível 14 aqui, tá ligado? É que o DLS foi fazer uma segunda base pra... Cadê? Ali. Eu acho que é, ó lá. É, então, caralho, mó começar o bagulho aqui e já... Pegar pra fazer baú. Aí, eu não sei se no outro vídeo eu capturei o Zaza, mas tem o Zaza aqui agora. Ó lá, Zaza, você, ó. Caralho, velho. Ó, posso fazer o Zaza aí, ali, tacar o... Ó, em área, ó. O ataque em área dele, cadê? Vai, Zaza, não, não desce, não, Zaza. Cadê a granada lá, DLS, que você tinha? Ai, peraí. Eu sei que eu ia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Equipar? Não tem que equipar no... Ah, o quê? Nos acessórios? Não, não sei onde tem que equipar. Acho que já foi, já, DLS. Tá? Tá bom. Já. É uma coisa de armas, tá bom? Tem mais inimigo? Não, né? Cara, um fugiu lá. Tá, eu vou voltar pra base. É, ele fugiu lá. Foi lá pra longe. Onde ele tá? Ele saiu correndo, velho. Então, né? Voltando, vamos voltar lá pra mostrar o que que... Cheguei na hora. Ó, nós explicando aqui, é... A gente não pode fazer baú sem ter uma base por perto, parece? Aí o DLS vai minerar essas paradas aí. Por isso que... Meio que virou uma base, mas não vai ser uma base aqui, né? Ou podia, né? Virar uma base e ter já, tipo, até uma igreja. Ó. Pra abençoar. Mas... Vou botar bicho só pra minerar aqui também, né? Verdade. Boa verdade. Botar uns pokémon pra minerar aí, velho. Boa, verdade. Ficar restaurando, né? Aí, então, aqui, ó. Como tá ficando a nossa base aí, o Azar tá com... Aqui vai ser a fábrica de arma, porque é só pedra aqui, triste, ó. Tô brincando, o Azar. Mas, ó, os bichos aí tão que tão, ó. Tão que tão, aí, ó. Aí... Cara, eu peguei uns pau novo também. Aí, vai mostrando aí. Tá incubando ali. Agora, vamos mexer isso aqui, que é o... O bagulho pra misturar pau, velho. Cadê? Eu nem sei como funciona direito esse negócio. Ó, condensa pau. Do mesmo tipo, para combiná-los em outro mais forte. Olha aí, ó. Tem, você estava vindo de barulho? Eu vi. É shiny. É ali, ó. Eu vi onde tá. Tá aqui, ó. Ah, tá o pai do bicho. É ovelha shiny grande. Mas, cuidado. Cuidado pra não matar. Calma. Pega, aluno. Cutucar, cutucar. Ela tá aí, perto da barra. Perto da barra. Caralho, matou a filha. Eita, calma. Calma. Ah, não. Aguenta. Aguenta. Aguenta, aguenta. Aguenta. Ela vindo. Caraca, que toitinha. Vou dar mais um tiro. Tá. Tá, tu vai. Tá. Taca, taca. Ué. Se não veio, tá. Tá, vai. Beleza. Caralho, tá cheio de chance. É, tá cheio de chance o bagulho. Não foi. Uh, vambora. Ah, cheguei lá. Mais um shiny, nossa, caralho. É o segundo. Taca o shiny, eu quero ver o zazá. Vou botar lá, vou botar lá pra trabalhar lá. Caralho, shiny do lado de casa aqui. Ah, ela, será que dá mais lá, velho? Eu acho que talvez, né? É mole, né? Deixa eu ver. É mole. Lamento. Cadê, cadê? Ah, ele tá comigo. Sparks. É, você pegou? Não, aqui. Acho que ele não tá com pau, um monte de pau. Nossa, o tamanho do bicho. Mas sabe uma coisa que eu achei triste? Beleza. Oi. Que não fica brilhando e com barulhinho igual quando num coisa. Deixa eu ver, ó. Selecione pau. Acho que tem que ser do mesmo level, ou do mesmo tipo que falou aqui, né? Cadê? Vamos colocar esse aqui, ó. Por exemplo. Pera aí. Pau brilhante. Tem que ser do mesmo tipo. Pau Brasil. Ó, tem que ser do mesmo tipo. Ah, eu ia ver outra coisa aqui, ó. Cadê? Acho que eu tinha mais isso aqui. Mais um chat, confia. Aqui, ó. Ah, tem a Kazumi pra ajudar a minerar. Aí tem o Rokuba aqui pra ajudar a minerar. Deixa eu ver. Ó, aí aumenta o poder. Vamos ver. Pau convertido, eles desaparecerão. Pau ficou mais forte. Graças ao nobre sacrifício dos demais. Rapaz. É, foi pra nível 15 agora ali. É, isso aí. É, é pra deixar mais fortes os pau do mesmo tipo. Por isso que tem que pegar vários do mesmo tipo. Tem que ser pelo menos quatro. Nossa, tem que pegar mais pau. Os azar devem estar cheio de pau aí, ó. Mas o Lambie pau aqui não vale a pena, né? Fazer. Cadê? Eu tenho alguns aqui do mesmo tipo. Não, mas ele ficou aqui, ó. Ops. Volta pra cá. Eu até botei errado. Mas ele tem como colocar... Tem um que você quer. Pode escolher como principal pra colocar. É, eu coloquei o primeiro que tava com o nome. Depois os restos. Aí eu acho que os que você vai colocando depois. Tipo, ele fica azul e depois os outros ficam laranja. Aí os laranjas acho que é sacrificado, tá ligado? Entendi. Legal. Então tá aí, gente. Olha o tamanho do bagulho, velho. Gigante. Pra deixar pau forte. Pior que o formato dele cilíndrico, né? Aí você põe os pau dentro. Você põe o pau dentro pra ficar mais... É. Melhor deixar quieto, né? Ah! Uma coisa também que finalmente, né? Agora não é mais exclusivo do azar. Podemos voar também, né, Delece? Fala aí. Podemos voar. Depois do azar humilhar a gente. E olha isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Caralho, velho. O bicho virou um F-35 aqui também. Eu vou aí, Delece, ajudar, velho. Ai, caralho, velho. Ah, faz esquemática. Colocar pau aí pra o minerador, né? Também. Ai, ai. Pergunta pro zazar quantos pau ele tem na bolsa. Cara, pior que eu não sei se tem como saber. Tem? Deixa eu ver. Onde que vem quantos pau tem? Olha o total. Um, dois, três, quatro. Seis, um, dois, três, quatro, cinco. Trinta cada... Dá trinta cada... Então, mas tá todos preenchidos. Tem que ver se tá preenchido. Que às vezes ficou os buracos. Trinta, sessenta. E eu tenho em torno de... Três, doze... Não dá pra arrastar pra lá. Quinze, eu tenho quarenta e cinco. Tenho quarenta e cinco. Não, seis, trinta, sessenta, mais... Setenta e cinco. Peguei setenta e cinco. Não dá pra arrumar o negócio, não? Tem trinta em cada um? Você falou? Aham. Vinte e nove... Quarenta e nove... Trinta e dois... Trinta e quatro... Trinta e cinco... Trinta e seis... Trinta e sete... Trinta e oito. Eu teria, então? Não. Isso. Pera, é trinta cada um. Eu tô viajando. É, cada parte é trinta. Nossa, que número que eu falei, né? Meu Deus. Então, vinte e nove... Aí, quarenta e nove... Quarenta e nove... Aí, cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Acho que eu não tenho ninguém. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinquenta e oito, eu acho. Por aí. Cinquenta e oito. Então tá. Bom, mas aí... Saímos por aí, ó. Eu quero ver aquele bicho. Eu quero chegar perto daquele bicho ali, velho. Eu vou fazer isso agora. Então, dá pra organizar? Cadê? Eu tava procurando essa opção, velho. Ah, tem ali ordenar, velho. Isso é muito pouco. Por nível. É, tem ordenar ali em cima, Zaza. Vem mais fácil. Tem. Nossa, esse bicho ali. Nossa, ele é level 29. Pronto. Ah, não. Então, é... Teria trinta, sessenta e dois. Aí, esses aqui, eu acho que não conta, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. Sessenta e sete, então. Ah, é. Aí, ó, viu? Não tem tanto pouco, não, né? Não, porque você ficou mal tempão construindo agora, né? Imagina, pra eu chegar perto de você, quanto tempo você ficou aqui construindo e eu tive que sair, velho? Ah, é. Tem que tá cheio em baú, né? Bota o pau gigante pra trabalhar na base. Não, pau gigante tem um grande problema. Tem um pau alfa. Ah, é. Pau grande tem que comer muito, né? Pau grande come muito. Ó, esse aqui não, no caso. Mas, assim, ó. O gigapudim, o shiny, ele é um de coisa, tá ligado? Esse aqui é bom, ó. Ele é dois em várias coisas, mas come pra caralho. Mas, às vezes, compensa. Às vezes, compensa. O pink king aqui. Dependendo, tá ligado? Mas, ó. Tá vendo ali, ó. Esse aqui, ó. Três de farmácia. Talvez, compensa. Talvez, compensa. Mas, a gente ainda não sabe. Ó, o Zaza também. Ó, o quanto que o Zaza come. O Zaza come muito. O Zaza não passa fome. Poxa. Ó, tá anoitecendo. Volta pra base aí. Vamos dormir e aí... É nóis. Ó, esse aqui é só. É grande só. Mas não... É shiny. Nossa. Ah, voltou lá pra cima, pô. Pô, gente. Desculpa aí ter contado tudo errado, pô. Tinha um monte de buraquinho ali. Aí eu não vi todos os buraquinhos. Ai, ai. Bora! Nenhum deles. Bora! Vem dormir. Vem dormir. Vamos dormir. Botei já alguns mineiros no baú, Zaza, ali. Se quiser ele pegar. Ah, cadê eu? Cadê o baú? Ó, hoje parti na aventura de barco, hein? Vamos ver como que vai ser, velho. Primeiro dá uns ataques aéreos aqui, ó. Rapaz, que da hora, velho. Moral. Dá pra dar um ataque tornado? Cadê? Aí sim. Hoje? Ó, tem esse aí. Capturei, né? Hoje vamos andar de barco, velho. Vamos ver. Opa! Aqui, ó. Hehehehe. Hoje? Vamos atrás daquele bicho ali pra ver qual é que é, velho. Cadê? Dá pra ter um negócio mais da hora aqui, não? Pra tirar um print? Então, bora. Aí pode ficar aqui na aguinha. Vamos ver. A hora que for pra água mesmo. Porque aqui parece que tá meio que no chão, né? Tem um, tem um. Ó lá, velho. Caralho, que bobo. Rainha do lago. Ou. Vocês não querem tentar vir aqui, não? Acho que dá pra vir aqui, ó. Acho que tem chão aqui, ó. Nem precisava do barco. Caralho, muito bonito o bicho, velho. Vocês não tem noção, mano. Tamo indo, peraí. Achei que ia precisar do barco. Acho que nem precisa, velho. Quer ver? Ó lá. Morrazinho, tá lendo? Aaaaaah. Bom, mas valendo, hein? Valeu a tentativa. Ai, ai, ai. Mas dá pra vir sim, aqui, ó. Dá pra pegar esses bichinhos aqui de água. Já pegou. Sei ladrão, porra. Consegui andar, não tá muito pesado aí. Peraí, Deleu. Deixa eu fazer um negócio. Calma aí. Entendi. Cadê? Eu não tô com o elétrico Que eu tirei justamente Pra colocar esse aqui pra ir na água, né? Que beleza Ah, só esperar os manitão Aí os manito tão vindo ali Então bora? Os azar tão andando na água ali, mano Então, pode vir Eu achei que ia precisar do barco, mas nem precisou Mas só toma cuidado Que eu não sei até onde vai Cadê? Olha lá, ela A rainha do lago lá Caralho Olha os bichinhos aqui, velho Não dá pra pegar O que eu mato? Aí Sério, velho? Caralho, arrancou meu escudo Cadê minha lança, velho? Preciso de minha lança Caralho, já tirou meu escudo, mano Tá aqui, pariu, mano Ai, caralho Ô, desgraça Tá atirando bem Tá atirando bem Ai, vira Caralho Isso, garota Boa Ó, fui dar, hein Ela tá mais dinheira? Ela tá mais dinheira? Eu tô com medo de chegar nela Ela tá mais dinheira? Não sei Não, não Ah, pegaram Caralho, fui pra baixo The Last Já peguei, velho Ah, The Last Pegou com uma bolinha azul Azul Ih, tava cheio de vida ainda Caralho Foi com o azul mesmo Nossa, foi mal precoce Ele conseguiu pegar, tá ligado? Faltava muita vida Meio Rapaz Aí, tá bom Consegui Ladrão É, foi o primeiro comprado Seguiu com o azul Ladrão mesmo Tá bom Consegui mais um dos chefinhos derrotado Cadê? A gente pegou lá o pinguim Pinguim Aqui é aquele level 30 Que provavelmente a gente não vai conseguir Tá muito longe a arma de fogo Acho que tá, cara Pelo jeito sim Tá aí, então Mais um boss capturado Quatro leves Meio Pegado Não, eu peguei o Ó, que lugar bonito aqui A galera tinha perguntado o boss lá Mas na verdade eu peguei também Achei que era só o King A gente pegou o pinguim Ah, lá que bonito E agora é isso Então são três Ah, que bonito aqui É, a gente pode usar o pau do amiguinho aqui É, pau de todos Aqui é nosso Todo mundo é nosso pau Mas qual que é a descrição? Ah, aqui já ó Aqui já fica água já Aqui afunda Quer dizer Nossa, pior que eu achar Que o entorno do vale É mais perto Do que É, também Ah, peraí Tem um teleporte Peraí Tem um teleporte aqui do ladinho Então, é aqui do lado Esse que eu tô falando É, é porque a gente não tinha liberado ele ainda Agora tô no barquinho E eu já E aí, vamos dar aquela explorada? Então, olha, tem dois pau ali Que não sei se tu pegou, Zazan É, eu queria achar a próxima torre Pra não fazer ideia de onde tá Então, vamos pra uma região e vamos explorar Cadê, Délia? Só onde? Ali na frente Perto do teleporte Não é aquele páscoa que a gente tem? Não, era outro Olha que bicho diferente ali Agora eles sumiram Ué Eles sumiram Ah não, só lá na frente Ali ó Van Birn Ali ó Só que eles são fortes Ah, diferenciado Mas você tem flecha? Eu não tenho Eu tenho 26 Vai, traz ele pra baixo aqui Que a gente Tenta Obrigado Vou tentar trazer um aqui Ó, já desceu Ai, cara Então a gente tem que fazer flecha então, gente Ah, peguei um forte Nossa, cada parte do seu corpo é 18 mil vezes mais doce que açúcar Meu Deus, eu vou morrer Pau, carnívoro São atraídos sei lá o que Caralho Tá confortável Ai, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer muito É, esse negócio diferenciado Nossa, calma, calma, calma Não, matou Já tá não tirou o bicho dele Ah, cara Você não falou Eu não vi Ih, matou os dois É, a... É, então Ó, carvão mineral Tem... Peguei, eu tava vindo Aonde? Aqui, onde eu tô? Eu não sei que você tá, velho Então aquilo lá que a gente fazia Não era carvão mineral O que que era? Aquilo lá mesmo Era carvão só, eu acho Mataram os pau, pô É... Que era um pau diferenciado? É, é um pássaro novo É um pássaro novo Ah, que eu não consegui pegar até agora? É, então Tem umas ovelhinhas fofas aqui, ó Parece algodão doce Ó, ô Zazar Ó, ô Zazar Ó, o Bronchere aqui, ó Chega aí, ó Aqui, ó Não, volta aqui rapidinho Vai lá, Delece Não, volta aqui rapidinho Eu não sei, Zazar, rapidinho Eu? Tá, tô voltando É Pra ver se você viu isso daqui Eu só arrumo a minha armadura aqui que eu tô precisando É, Delece não tá? O que que tem aí, Delece? Não, tem um negócio que eu nem vi aqui Eu acho que ninguém viu O que? Olha naquela direção ali Ah O que que tem aí? O que que tem aí? O que que tem aí? Estatuazinha verde Tô voltando Ah, não sei se era pra falar Onde é que tá a estatuazinha, tá ligado? Cadê? Cadê? Ah, pode falar, pode falar Já que já viu Aqui onde é que eu tô Vem aqui Olha naquela direção ali Que eu tô apontando Ah, mas ele tá escondido Aí fica difícil É, então De noite eu ia nem pular Ô, chega aqui em cima Tem aqui em cima É Eu tô sem medo de voar, velho Ah O que que tem aí, velho? Ah, tô maluco de vocês dois, velho Tem um Tem um pau da hora Grandão aqui Pera que eu tenho Tem que Ai, caramba Caramba, sim Que pau bonito Ah, então Tava montado um pau voador, né? Top É Eu montei Doito Tá E aí, cadê? Que que é que vocês Cadê o pau diferenciado? Aqui, ó Pega a vaca Ah, lá Aquele lá da frente Lá também Ó lá Lá, lá Zaza Você não conseguiu pegar? Ah, eu consegui Eu não consegui Ele ainda Caralho, a vaca tá Só o pó ali O cara tá lutando ali, velho Cadê a vaca? Eu não tenho Aí, ó Tá só o pó Tá nível 12 ali, ó Ah, tá Chega aí, Zaza Valeuzinho Acho que eu peguei Peguei aqui, ó Aqui, ó Quer ver um pau grande, Zaza? Um mozalinho Cadê? Vá lá Pau verde grande Caralho É boss? Não, não é boss Não, não é boss Normal Vamos Vamos Ele é forte Ué É, eu taquei sem querer Ai Meu Deus Calma É fogo contra grama, né? Que é forte É Eu não sei Eu não sei É Nossa, já tá quase Ah, já dá pra pegar Já Já Dá pra pegar Aqui Mão da Zaza Dando cambalhotas Ali, né? É, véi Tô só errando Vem, filho Vem, meu pute bruxo Vem Do lado da bicha Um brau Foi, foi Ah Ae É difícil Ae 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 Pegamos, cara Ae Nossa, agora que eu vi Eu tô com orbe de dragão Valioso Ah, tá muito bom isso, velho Foi do bicho que eu peguei Cadê ela, cadê ela Cadê Aqui, ela Deixa eu ver aqui Não posso invocar o que eu peguei lá Porque o meu tá lá no Ah Ela Oh Poder de Tem poder normal Tem poder de Pega e Libra Ah, voltei Tentar pegar aquele bicho voador Que eu não peguei até agora Eu também quero pegar Sei lá, mas eu não tenho flecha Como é assim? É, taca o Pokémon Destaca a coisa Eu só tenho 26 flechas 25 Tem 2 aqui, ó Caralho, que bonito, né? Bonitão 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 Os Pac-Mão pode... Os pau pode... Coisar Coisar o pau Caralho, velho Que metradora doida aí, velho É, caralho Ih, caralho Oh, caralho Não tá indo a bola nele Toma Caralho Eu tenho que bater nele aqui Na porrada normal Ele cai depois Mas os pau também atacam Nossa O pau do zazá tá muito forte ali É, não conseguiu Ai, eu taquei a Pokébola errada E deu Caralho, velho Não deu É, cara Que bosta, cara Não fica É, ficou Agora vai Nossa, finalmente peguei essa porra Dizem que flauta feita de exoesqueleto de um nananã Pode ser ouvido mais longe que mil montanhas Tem mais ali na frente, ó Aonde? Esqueleto de um nananã? Aqui, ó Tinha a vista aqui Olha lá, olha lá, Evan Olha lá Tem que trazer pra baixo Tem que pegar esse fuac aqui, mano Esse fuac aqui Eu até agora não Vamos lá Assim, quero tentar pegar ele Você pegou, Delesse Sem querer lá Quer dizer Pra verde lá Que eu até falei Ué, dou num fuac? Ah, tá, é verdade E eu não vou Deixa eu ver Eu vou usar meu botiminho aqui, velho Eu não tinha pego Ué, elefantinho Ops Não era esse que eu queria atacar Ai, caralho Ué, que bonitinha essa aqui, mano É, alguém matou ela aí Ih Ah, não foi eu Ué, bateu? Não é Zaza, olha isso aqui Ah, que legal, velho Sagashimuno, sagashimuno Vou procurar o One Piece Não, vou nadar no céu Olha lá Esse azul que você tem aí Não dá pra colocar O bagulho É minério 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 de ferro É aquele que eu peguei lá Eu só tenho que pegar no barra da caixa Porque eu sou uma O azul que você tem aí Não tem montaria pra ele? Não, não liberei Não liberei ainda Mas tem passeio aquático Assim, na água Não, só tem montaria, parece Então Não, aqui é montaria Esse aqui é montaria Esse carro é montaria E vira barco Ah, então Acho que sim Olha onde tem mais estátuas Olha onde tem mais estátuas Pode ter uma estátua ali, ó Eu vou lá pra baixo Fazer umas flechas Preciso de umas flechas Eu também Fazer flechas Tem um telefone aqui Perto Também estou precisando Quase nada Estou precisando também De flechinha Meu Deus, eu vou morrer Afogado Eeeh, Loginha Boa noite Logia? É, Logia Do nada, né Ele não gosta de Pokémon? Deve estar pegando vários paus Já pegou muito paus, Loginha? É que é o maior Messi Pegando muito paus Tem alguma coisa ali O que é aquilo lá, velho? Ovo comum imenso Ó É comum, Zaza Mas é imenso Mas é imenso Ó, tem um cara aqui, velho Cadê? Gordo Será que é um Será que é do mal Ah, não Comerciante Eita Cara, onde? Aqui, onde eu estou? Comerciante furtivo Caralho, que maluco esquisito, velho Meu Deus Os bichos estão bem atacados Ó Posso ler aqui? Quando o assunto são paus Fazemos qualquer negócio Não importa se são roubados De caça ilegal Venha E dê uma olhada na mercadoria Comprar muamba Muamba Olha, tem um bicho aqui Doido Maraiti Ele vende pau Caralho Ah, posso vender pau Pra ele Vou vender Ó, dá 97 Olha Vender pau aqui Olha, eu vou vender Uns duplicados Que eu tenho aqui Não, mas lembra Que pode deixar ali forte Já assim Não Mas se é duplicado Não Não, então Você precisa dos duplicados Pra deixar o mais forte Mas assim É o que você quer Deixar mais forte Entendeu? Ah, sim É, então Eu vou deixar de prata Do início do jogo O que ganha Quando pega 10, gente Do mesmo bicho Eu não lembro Que eu vou vender Ele fica mais forte Eu não lembro Galera Falou lá Esqueci já Ó, que eu já vali Vem, vale bastante Depois eu pego mais Pode falar mesmo Pode Quando pega 10 Ganha um bônus XP Não, mas é uma vez só? Acho que eu não vou vender não Vou marcar aqui Depois eu venho Qualquer coisa Vou vender o mais fraco Não, velho Deixa eu puxar Vou vender o mais fraquinho Aqui Que eu tenho duplicado Vou colocar aqui Tá marcado Qualquer coisa Ah, se bem que eu não sei Se ele fica aqui, né? Eu vou voltar pra base Lá, velho Essa chave de prata Aqui Esquema de adorno De plumas Que merda Dá pra vender O caçador Aqui? Deixa eu ver Dá pra vender O caçador Meu Deus Delesse 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 Faz isso Então, mas aí Ganha, tipo assim Junta 10 Ganha um Tipo um boost XP Eu quis dizer Vai ganhar mais Vai ganhando mais Assim Vai ganhar mais Ai, ai Vai ganhar Tiro de poder Olha lá Delesse Tem mais mercadoria Ali, ó Já que você já tá vendendo Tem três ali Boa noite Será que vai Procurar um Tem, parece Parece uns bichos doidos A noite Cara, acho que vou tentar pegar aquela estatuazinha lá Olha onde tem os bagulhos Ah, que que é isso? A noite é a melhor hora pra procurar Esses bagulhizinhos, mano Depois que eu pôr o papel Isso aqui dá pra vender Bom, deixa quieto Nem vou terminar essa frase Já foi, já Já esqueceu E já tá bom Já Pô, tem Entre os dois lados Bom, dá pra ir montando Voando Mas aí A partir Do Daqueles 10 lá Eu vou começar a ganhar 300 sempre Que eu pegar um daquele tipo Então Bom, vou juntar 10 Porquinha Vou acabar sabendo na prática E aí, Delece Beleza? Aqui, ó Tem ovelhinha aqui, ó Ah, só no décimo dá Ai, que bofa Podia ter vendido Beleza Ovelhinha se fala O algodão doce? É Parece um algodãozinho doce É, eu peguei já Entendi Com o pássaro não dá pra passar pelo ar Pelo ar, não Pelo lago também Tem que gastar estamina Que é bom É, sim Bom Nossa, velho Fica, filha Fica Caralho Caralho Preciso sair daqui, mano Vem cá, Rafa Acho que tem um ali, ó Vamos lá O que tem um? Tem um pra mim aqui em cima Em algum lugar Ah, ali Aonde? Ah, tá Aqui, onde? Nossa, tem muito, velho Meu pai amado Meu pau amado Eita É um monte de gelo Podia pegar sem precisar desmontar Não, pior que dá Dá pra tacar bola Dá pra pegar Não, dá pra pegar Estatuazinha aqui Sem sair do Pássaro Caraca, escuridão da porra Montar aqui É, então Não dá pra ver Pô, não tenho flecha Dá pra botar A tocha aqui Pra ficar pra espaço Tá Vou botar a tocha no pássaro Ah, ele equipa no pássaro? Ah, pior Não, com a tocha É, aí sim Nossa, olha o tanto que tem, mano Pra lá Meu pau Meu pau, né Meu pau Eita, um bicho diferenciado ali Não, pera Olha, loop moon Acho que só aparece a noite Peguei Bora Acabou a estaminha do pássaro Deixa eu me hurtar aqui Eita Eita, que porra é essa aqui? Sweepa Isso Caralho, tem uns bichos diferenciados aqui, Delesse Dá um outro Tô indo aí Ah, o outro morreu Caralho, que bonitinho Já zobe o chat É o Sweepa Aí, Delesse Bora Tem um grandão, ó Caralho, olha o grandão ali É, amanhã os filhotinhos Sweepa Então, né Qual que é a diferença de um e outro, será? Sei lá Vou cutucar um aqui Nossa, é fraquinho Doze por cento Não, o anzo Ai, caralho Volta aqui, velho Ah lá, que bonitinho A mãe tem bigode A mãe tem bigode Foi embora Abandonou o anjo Cadê o bicho? Eu não tô vendo nada Ai, mano Se eu der mais uma picadinha Tá Tá muito ruim Nossa, quase morreu Tô vendo o chão, tá ligado Ah, não é possível, gente Essa bola azul tá ficando inútil É, então Não, agora vai, agora vai Aí, foi Aqui, ó Esse bichão aqui, Delesse Olha que doido Caralho Esse aqui eu acho que é muito forte Esse aqui é bem forte Nossa, vou morrer Vou morrer Vou morrer Por favor, vai, mano Eu tô sem bola azul já Ai, foi Caralho Boa Ai, caralho O que é isso? Aí, Delesse Prepara Ai, que eu pegar Bicho Você tem verde? Ah Eu tenho Acho que uma Ai, meu Deus Tem outra coisa me batendo Ah, eu acho que é o sweep Ah, eu peguei Mas eu caí Eu peguei, mas eu caí Peraí, então Caralho O Anzo tá morrendo Eu peguei, mas eu estou caído Ai, caralho Peraí, Delesse Deixa eu ver se consigo derrotar Peraí, Delesse O outro bicho me atacou Acho que foi esse daí É, foi esse Já que a minha armadura Quebrou também É, a minha também Ai, caralho Bora, vai Pega 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 Nossa, foi de primeira Caralho Boa Boa Durante a hibernação Seu corpo feupudo e volumão Se mantém repleto de suízes escondidos O maior número registrado até agora Foi de 101 Que é os Antes era 101 pokémons Ai, caralho Ó, uma das torres tá ali, ó Longe pra caralho Ó, achei outro boss aqui Que level 45 Meu pai Nossa Nossa Vai, fica Nossa Ai, ia meter Que isso? Achei aquele do que vocês pegaram lá O Azazel lá O Capiroto lá Azazel? É, que o Six pegou lá Que pareceu um capeta Ah, o demônio lá Um bodizão Um bodizão de duas pernas Ah, caralho Caralho É, você tava querendo botar o nome do Desazel Ah, mas esse foi Veio no ovo Eita, Teless Cuidado Vai embaixo Caralho É o boss É um bicho de Não é o boss Conquistador dos mares Jormontide Caralho O tamanho desse bicho Eu ia lá pra pegar a esfera O negócio Estatuazinha ali Mas, né Caralho O barco tá aqui Pega, Teless Tem um surfente Não, não é o Dratina esse aqui, né Seria o Dratina esse aqui, gente Vocês que, tipo Já viram aí Falar que tem um parecido Mas não, né Tem um que é mais parecido Caralho Vai me matar, Teless Vai me matar Vou sair daqui Rapaz, eu tô indo aí Vou morrer Eu tô com a armadura quebrada também, então Podia ter um de choque Que eu também tô com a armadura quebrada Eu também não tô Ó, mas então Não, o barco tá perto do boss, então Só a gente lembrar disso E ele é agressivo, velho Ih, agressivo? Fudeu, então Ah, deu bastante dano Vai matar Puxa o bicho Já era Tá, meio tardia Eu acho que o boss vai vir pra cima Acho que ele não gostou Ah, ele durou um pouco de pau Caralho Tá, meio do bicho lá na água Na terra Caralho Caralho Meu Deus Ah, aquele O Dratino Aquele que é o Marcia Não, não é Marcia É, acho que é Marcia Só achar algum ponto de viagem rápido aqui, velho Sabe onde que tem pau que dá mel? Já que eu sei, mano É o daqui de lá Dos estátuas lá A borboleta lá Acho que era aqui, né É do... Na frente da grande ponte dos cavaleiros, não é? Acho que é aqui, ó Eu buguei, eu buguei Depois dela É, tinha umas borboletas do capeta lá Aqui Que deu mel Ai, meu Deus Você quer pegar mel do pau? Então, não sei quantos que eu peguei não Aqui não fala, eu acho Ah, encontros registrados Ah, 42 registrados É, então eu peguei 42 do... Aqui tinha o número certinho Ah, velho Aí é foda Morri por causa do bug do jogo, né, mano? Eu peguei 42 dos registrados Você pegou quantos aí? Não sei Será que você está perto de mim? Acho que não, né? Eu estou no meio do lago Porque eu fui usar o bicho aqui E daí o bicho bugou no meio do lago O bicho me atacou e eu morri Ah, o surfete vai me atacar, velho Vai me atacar É, Delece Acho que... Ai, ai Deixa eu... Vou tentar ir aí de novo Pior que... Eu vou tentar sair da água aqui É, então Isso Eu estou com a armadura quebrada, velho A gente tem que... Já tem alguma armadura melhor pra gente? Sem ser de elementos? O que dá defesa melhor, assim? É, então Você já não tem? Não Não, acho que... Acho que não Deixa eu ver Será que tem nível mais alto? Eu estou bem Eu estou bem... Eu estou bem não vi Nós não estão atacando Vai me atacar aqui? É, eu estava voando Eu usei o ataque do bicho Pra tentar pegar O ataque bugou Ficou parado no meio do lago Tomando ataque Vai tentar pegar? Está com pouca vida Eu estou com pouca bola E eu estou sem bola azul Eu tenho uma bola de casa Acabou tudo minha bola Nem vou tentar, não Cara, precisamos de uma viagem rápida Aqui perto, mano Deve ter, cara Não é possível Então... Eu perdi meu passarinho de voo Triste Ai, futeu Ai, eu não fiz uma cela Pra esse cachorro também Pra ir rápido Ah, esse aqui é bom Esse aqui Pelo menos em terra É o melhor até agora que eu vi É o mais rápido Pra ir ser dogo Pra ir ser dogo Esse lobinho Tem esse orsock Que eu não vi a velocidade dele também Ah, é Pode ser que ele seja rápido também E bem mais estiloso também, né? Hum Ah, quer alma de pau pequeno? É Eita, alma de pau pequeno Peguei Irônico que o Sink Que achou Ó Aí, ó Separa, hein? Pô, esqueci de tirar o meu Pra se curar, velho Tem uma base ali Deixa eu tirar o pau? Acho que tem outro comerciante ali, velho Pô, com o meu, né? Ali é TP Ali é onde, mano? Porque eu olhei pra... Ficou ficando Ai, ai Ali é TP Tem uma coisa apontando aqui É 200 e poucos metros, mas não sei se é teleporte Eita, a base dos inimigos aqui, velho Cara, veio um novo aqui, velho Nossa, o pau tá quebrando aqui, velho Que isso? Pô, veio dois bichos novos aqui, velho Meu Deus! Como assim? Mano, tem um cara com uma sentry gun Não, com uma metralhadora gigantesca na mão ali, velho E eles tão com lança-chamas também Queimando todos os pokémon Caralho, velho Caralho, gente Tem um pau ali Preso Qual o pau mais pica que você pegou? Pau mais pica? Ai, ai, ai É o pica-pau Paralho, eu peguei uma bruxinha na... Na... Acho que o mais top foi o Zaza Do ovo Ah, aquele ali é auraico Que é uma bruxa Eita, porra O cara viu Caralho O cara tá atirando em mim Tá me metralhando Meu Deus Flecha? Opa Ai, meu Deus Eu caí Pronto, vocês falam que tem TP, velho Que porra Oxe, tem um cara atacando Olha, ele tá com uma armadura diferenciada Será que alguém... Um NPC pra gente ajudar? Nossa Sim, eu vou não Olha, cara O cara tá meio diferenciado Não tá não, gente Pode tacar meu pau Já mataram, velho Caralho Boa, meu pau Os caras tão brigando entre eles Eita, cheguei num bioma de deserto Tô com calor Caralho Bioma de deserto aqui, velho Vai ter que fazer a roupinha lá Diferenciadinha Caralho, que doido O tamanho que ele é, velho Nossa Mano, vocês ouviram isso? A hora que eu joguei o lobo Acho que um cachorro de alguém latiu Ou foi ele? Não é possível Acho que não Vou soltar o pau aqui, mano É Ah, ele faz esse barulho Mano, parece que é nakao Não parece que é nakao, velho Não parece que é do jogo, né É bastante... Ah, é o Brasil Atencioso com pau solitário É esse daqui que eu tinha pegado antes Sim Ah, mano Por que que eu tentei... Ah, não É o doido Matou o Shiro Olha que filha da puta, mano Vou metrar vocês tudo, então Ai, meu Deus Toma aqui, seu merda Vai tacar meu pau, não Caralho, não acredito O bicho ficou vivo Oh, quer dizer Não foi capturado Caralho, que bagunça Nossa, você que tá lá embaixo É, tô no fogo aqui Meu Deus do céu Que bagunça Um deserto aqui, velho Embaixo tudo Você que tá lá embaixo Você sente calor aqui Instantâneo Sai da sombrinha E já era, velho Tipo, entra no Rio de Janeiro Tá ligado? Tem uns bichos muito doidos lá, velho Nossa, não vou lá, não Dairy Ball Dairy Ball Dairy Ball tem isso Ah, mano, ele matou meu bichinho de locomoção aqui Cara, eu acho que esse aqui é diferente do Sinks, velho Nossa, você sai de Curitiba e vai pra... Pra... Rio de Janeiro, tá ligado? De nada Beleza Não tô achando meu pássaro, velho Não tô achando meu pássaro Não, achou seu pau, Zé? Meu pássaro, meu pássaro, pau Ah, essa roupa aqui, ela... De neve, na... Aí é foda Ela dá mais calor, velho Deixa eu ver se faz diferença Mano, eu não tenho... Por que que eu tô tentando atacar o bicho Se eu não tenho nenhuma esfera, né, mano? Não sei, Danilo É verdade, era a roupa, mano Era a roupa, velho A roupa é contra... Não, mas aqui é calor, do mesmo jeito Mas ainda acho que talvez, ó Não fica subindo a linha, ó Parece, sei lá Não, agora... Agora ficou mais ainda Caralho! Caralho! O que foi? Eu achei o Bowser O Bowser? O que? Será que eu dou conta daquele ali? Tô sem armadura Ou sem roupa Eu também Metade da vida Tô sem tudo Tô sem 12 flechas Eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa Estão viciados? Não! Que isso? Eu não Eu não Eu não Cadê você? Ah, o The Last chegou Ah, então dá Eu se liberei aqui um negócio Que o Chiknik A Chiknik Vai fazer a festa Vai fazer a festa Eita porra Ah, tô perdendo vida Por causa do calor, velho Puta que pariu É, então O TP tava atrás Antes da base dos bandidos É melhor ele procurar o TP mesmo, velho Na moral Tô perdendo vida Por causa do calor, The Last Eu também Não dá aqui não Depois a gente volta Aqui, ó Armadura quebrada Tô todo na merda, velho É, eu também Não sei o que o Zaza tá falando Mas deve ser alguma coisa É, meu posso Que o Zaza não tá baixando Teve algo além dos paus No final de semana? Teve que Fudeu Então, o que foi? Aqui o cara da metralhadora gigante Ih, rapaz Ih, rapaz Caralho Ele tá metralhando ali, mano Achei Ele Tá quase morrendo Também metralho Porra, ó Trouxa Não é não, Areve Bora Vamos lá, Gil Vamos dar metralho e andar dentro dele É, era muito estranho Eu não tinha reconhecido Boa Chupa, seus bandidos Deixa eu colocar aqui pro trabalhar, chat O que tá faltando? Mineral Ah, outro ovo aí Ovo que minera Caramba, cadê os teleportes? Será que é a Enix ali? 185 Ali ou um Verdade, né? Podia ter tentado capturar aqui com o metralhador Imagina, pra ele defender a base, velho É, então É, então Foi, foi Não tenho Pokémon Ah, eu tenho umas nove verdes aqui Não sei onde tem um, mas ele tá no meio de uma base lá Tem uma estatuazinha ali, ó Aqui tem carvão Os... Sinks Adivinha qual que é a nova missão aí Vem a missão aí Missões atuais Da... Da... Passos de... De pau aí Acho que era construir arma Fábrica de arma, acho É Fábrica de arma aí Ah, tá ligado, né? Mas isso aí fodeu, né? Isso aí, não tem Nem tá liberado Tem TP aí, ô, Adeless? Eu vou liberar ele aqui Mas tem uma base aqui também Cheia de bichos se atacando aqui Só com pouco tiro Fábrica de arma, né? Caralho, tá ligado Complicado Ó, o PH Power Abriu, Power Eita Nossa, ele gostou tanto Que saiu do... Olha, tem aquele bicho lá Ah, não Eu vou ter que invadir essa base aqui, mano Qual bicho? Invadir essa base Aquele bicho da água lá Que eu tava tentando pegar Agora eu vou ter que vir aqui Ah, mas Que bicho O barco? É que ele tá na cela Aqui, é só pegar ele, tá ligado Ah, mas Que às vezes dá mais... É, então Às vezes dá mais trabalho Matar os caras Que level que eles são? Eles são um nível Caralho, 12, 15, 15 Então acho que você consegue Cuidado pra não morrer Mano, cadê o TP, velho? Não sei onde vocês viram não, mano Vai na moral Aqui, ó Tá limpo Vamos soltar o pau aqui, mano Peguei Só queria um TP O surfente, né Que é o do Zinke, né É É só criar a cela pra ele E é isso aí Eu tô sem flecha Fodeu Fiquei atacar com a lança Ah, tem o teleforte aqui Sim, tem o teleforte aqui Eu achei Ah, deve ser o que a galera tá falando Eu acho Queria um passarinho Que voasse mais rápido Nossa, muito obrigado Então tem um aqui Ele sem pegou Não é melhor não? Porque pra liberar pra ele O Ah Ele é um 51 Quanto? Que level? 21 Eu acho Tomar que ele seja mais rápido Será que tem um ovo? Ah, o teleforte, graças a Deus Tem um ovo lá Será que eu vou lá pegar o ovo? Tem um ovo ali perto Eu vou lhe pegar Cadê o teleforte? Beleza Aqui onde é que eu tô? Caralho Deu um mil de dano aí O que aconteceu? Explodiu alguma coisa? Sei lá Acho que foi o meu Warsocks ali Tá tacando Caralho Nossa, ele deu um mil de dano aí Em alguma coisa Ai, caralho O que que é isso? Ele tá me atacando Nossa, o que tá rolando ali? Eu não sei Eu só vou embora Finalmente Puta que pariu Então eu vou embora Querem saber Eu vou embora Já fizeram algum boss? Já Um Tem que achar outro ator Ai, ai que tenso O Zaza não viu né O bigodinho Esse aqui que é o Dratine? Que é o Psy Esse, você fala que é o mais parecido? Olha aqui o Zaza Cadê você? Tá aqui, tá aqui Do lado do pau mesmo Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha ali, isso aqui Olha os ovos que chocam do ovo Essa bruxinha Caralho Que bruxinha toda E lá na plantação lá O gatinho ali Esquisito Dois rabos Tá na plantação Cadê a bruxinha? Cadê a bruxinha? Aqui, tudo aqui na comida Ah, esse aqui É o Ricardo mesmo O Zaza Nossa, que da hora ele Não tinha visto ele ainda Caralho, mas essa bruxinha É muito da hora Na moral Olha esse aqui O Zaza Que a gente pegou Cadê? Aquele lá Regando a planta Cadê? Regando a planta? O Azurobe aqui Olha lá Que você pegou Caralho Que muito bonito Nossa Eu acho muito fácil Tá Agora Esse aqui É começar a quebrar Esse baú E levar lá pra cima Olha lá Tá nisso Fiz um baú pra cada um Viu? Os baús estão É pior que é igual A hidratina mesmo Então pode ser esse aqui Ou o dratina? Esse aqui vai ser o dratina Igualzinho, né? Ah, eu posso desbloquear Nossa, mas pra fazer a cela Só que precisa 15 couro Puta merda Puta merda Puta merda Pronto Aí ó Pronto Tem que pegar um E botando o meu cesto Bom, gente Qual que vai ser O nosso próximo A gente tem que achar A próxima coisa Vamos explorar Pra gente encontrar Um lugar Pra poder Ter torre E tal Pra gente fazer Será que é na outra ilha Que fica O bagulho Ó A gente chegou Num bioma de deserto Lá, Zaza Fazer a roupinha De deserto Tinha um Macarrana, macarrana Ah, o bicho É verdade Esse aqui Olha que bicho top O boss lá Ninguém pegou Bastante couro aí, né? Não Cara, deixa eu ver Ah, tem alguns Mas eu vou precisar Pra consertar Minha armadura aqui E aí Acho que vai sobrar Ah, tem que consertar A armadura também Nem adianta A gente tenta fazer Alguma nova Porque Se a gente for Pro deserto lá É bom fazer Uma roupinha De deserto Então Duas coisas Então Vamos fazer O novo Shieldão, né? Pra gente Aguentar mais Estancar mais Porrada, né? Pra ficar legal E a roupinha De inverno Que a gente explora Não, de inverno Não, de fogo De fogo De fogo Aqui, ó Pele refrescante Precisa de Quatro Órgãos De ignição Você já liberou Elas, Zaza? Qual? Refrescante? Pele refrescante? Hum... Não, pera Uma armadura de pele Refrescante? Como que pode isso? É produzida em regiões... É... Caralho Então, vamos fazer essa? Você liberou ela, Zaza? Liberei Dá pra gente ir pra lá Então Não vou liberar não Então Vai pra região de fogo Não é fogo É deserto Tem que fazer esfera É, tem que fazer esfera Porque não tem esfera De nada Vamos fazer tudo Então nem vou gastar os coros Pra fazer Consertar essa armadura agora É, mano Eu vou botar pra fazer flecha aqui, velho É bom Vamos nos preparar então E vamos pra região de deserto Então É isso, então? Nosso objetivo? É isso Gente Ó Nesse mano esquisito aqui Das guilhotinas Borda ali pra Execução em praça Por um enforcamento Tudo mais Tem um comerciante Muito esquisito Aí Vendi aqui Um monte de pau Ó Tem esses aqui também Da hora Mas vamos pegar As petalhas Petalhas Ela falou que tem Que ela cura Tendência suicida Agora que eu vi, gente Pô Não vou pegar não Masoquista Ah, mas é Ah, é passiva Gente, eu vou perder o bicho Ele fica incapacitado Olha só, né No máximo Olha, é preguiçosa Mano Vou pegar essa aqui não, gente Ai, ai, ai Meu Deus Pensa de espírito da flor Passador enfrentando Um mamute aqui, mano Eu quero ver essa batalha aí, mano Ai, teve a vez que eu vi Já acabou Vamos ver, vamos ver Ai, achei essa caverna esquisita Pô, peraí Tem uma descrição interessante Tem uma descrição interessante Parece Cadê? Quando chega ao fim da vida Transforma-se em uma grande planta E gera uma flor De grande beleza Uma vez a cada 10 anos De onde Então nasce uma nova petalha A manipulação Ó, ela tem Plantio 3 Trabalho manual 2 Manipulação 2 Coleta 2 Ouro É isso aí Opa, base Ó Mano, eu tô Masoquista dá menos dano E recebe mais dano Mas que bosta, né Tudo que não podia Top, 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 top O que eu tô fazendo pra cá Ah tá Que eu achei que aquela caverna Tinha falúdio lá E nem, nem tinha Nem tem Agora eu me lasquei aqui Eu tô sem o lobo? Por que eu tô sem o lobo, gente? Puta que pariu Esse bicho de fogo de vocês aí, se puder montar nele vai ser excelente, né? Esse ar só quis dar, né? Então, imagina, não vai precisar nem puxar a tocha, ele mesmo já vai iluminar. Olha, eu consigo ver uma torre lá no bagulho de gelo. Mas deve ter uma de fogo lá no deserto também, né? Acho que eu não peguei o bichinho de couro pra fazer a cela dele também. Não, mas a cela você faz uma vez e acabou, né? É, mas ainda a gente tá ilumizando couro pra não gastar nisso. Ninguém vai fazer cela pra ele agora, não. Só comentando. Vou tocar uma bruxinha aqui, ó. É, ele precisa de 15 de couro pra fazer a cela dele. Pesado. Nossa, 15 de couro? 12 órgãos de... não, 10 órgãos de ignição. Aquele lá que a gente pega nos bichos de fogo. Esse aí não tinha pego ainda. Vamos pra cá dormir. E... aí... o que a gente vai fazer? Pegar mais couro, né? Mais couro. Isso. Mais couro. Quanto couro a gente precisa? E explorar. Então, a gente vai pro deserto lá. Com a roupa. Ah, é? Agora, lingote, a gente tem uns 203 aqui, lingotes. Lingote pra caralho. Parece um tanto frio. Tá com frio aqui o ovo, Zaza. Tá? Ih... Cadê? Eu vou tentar fazer a lareira aqui. Deixa eu ver se consigo. Eu liberei? Eu não lembro se eu liberei. Você não chegou a liberar não, né, Zaza? Não, liberei não. Kit aquecedor? Tá. Eu liberei outra coisa aqui que vai pra gente fazer na missão. Pera aí. O negócio de fazer arma. Qual que eu faço? Ah, não tem pedra. A gente não tem pedra. Não é possível. Tem como vocês pegarem da pedra lá e... Qual que é melhor, gente? Aqui tá tudo de pedra e faz de pedra também, né? Ó, tem a lareira aquecedor de pedra e aquecedor com... Envolta é madeira, Zaza. Qual que você quer? Aí, aí, aí. Cara, faz de madeira pra ficar bonitinho. Ué. Aí eu fui surpreendido. Vocês pegarem? Tão levando a pedra do... A pedra? Ah, o Deleza pegou lá. Então, eu tô... Pesado. Fazer aqui o... Esprego. Ó, eu liberei uma nova... Pokebola, viu? Pra gente. Eita porra. Caralho, que saco, velho. É a esfera giga. Eu tinha pego uma. Esfera giga? É, eu achei num baú também. Eu peguei uma. Mas só tem o... Tem o Duas. Tem o Duas. Tem o Duas. Tem o Duas. Então, eu vou... Tem que fazer outra de... de pokebola aqui. Pra... Fazer. O que eu ia fazer? Ah, prego. Mas sabe o que é legal? Que as vezes o ovo vai falar... Ah, tá muito quente também. Hum. Aquecedor pros ovos é outro? Porra, sério? Matar mais pau e captar mais pau. É, só deixar quentinho. Que nem aquele ali. Serve aqui, ó. Qual que é aquecedor pro ovo então? Porque tem o balde lá. Quer dizer, o que vocês ficam falando que... que eu tenho aqui em casa, né? Caralho. O que eu tenho aqui em casa? Deixa eu fazer a nossa mesa de armas, amigo. Que te larino. Nossa, o telefone tá lá longe. Calma aí. Vou ver se esse aqui funciona, gente. Se não funciona, eu tiro. Porque lá é feio. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih! É aqui ou lá na igreja? É aqui. Tão sem. É aqui? Tão sendo invadidos. Tão sendo invadidos. Vamos lá. Eita, pô. É um bicho esquisitão, velho. É. É um bicho novo, tem. Caralho, chegou correndo. Caralho. Cadê? 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 Calma, não tá morrendo ainda. Morreu, matou aqui um agora. Cuidado aí, cuidado aí. Tô vendo o life, mas cadê o bicho? Escapou. Não é mais um tirinho não? Não acho que não. Aí foi. Boa, pegando aí. Lovander? Tô sempre perseguindo alguém em busca de um parceiro para a noite. Hã? Tem mais um embaixo. Mas ultimamente você vê também as humanas. Por que Zaza? Por que que eu não posso tentar pegar? Porque eu não peguei, você pegou um. Eu também não, Zaza. Pega ele, já saí. Caramba. É porque eu vi dois lá, você tinha pegado. Um ia dar essa outra. Cara, você tá brincando comigo, velho. Eu sei o que eu ia fazer. A carreta tá quebrada. Olha o número dela na Dex. Por quê? Mas não fui eu que peguei não. Mas dá para ver, eu acho, né? Pelo encontro. Vem pegar, Zaza. Vem pegar, Zaza. Vem pegar. Vem pegar. Ele tá fugindo. É 69. Ah, entendi. Por que que você fala? Eu já tô longe, Zaza. Zaza. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Olha, velha. A descrição desse bicho aí, Deless? O qual do...? Esse rosa, Deless? Ah, que bosta. Ai, bosta. Pô, Zaza, deixou escapar, não deixou eu pegar e... Não, não é que eu não deixei, caralho. Você que foi embora, ele burrou e não foi. Eu sei que você tinha pegado. Ué, o Deless pegou, o outro morreu. Então, eu não sabia. Por exemplo, se não pegou, eu podia ter pegado lá. Lê a descrição do bicho aí, Zaza, o Deless. Eu tô procurando aqui. 69. Lá embaixo. Tão sempre perseguindo alguém em busca de um parceiro para a noite. A princípio, mostrava o interesse apenas por outros paus. Mas ultimamente, tem estendido suas garras também aos humanos. Caralho, que isso, né? Melhor é a nossa base. Ah, é por isso que o Zaza queria, é rosa? Peraí, esse gato gigante aqui. Caralho. Tá Zaza. O tamanho desse gato aqui, velho? O gringo tá ali, aqui, mano. Cadê aqui, filho? Vai trabalhar. Meu Deus. Cadê? Tem mais espaço. Tem mais um. Vamos formar couro. Pra cultivo, tá bom, né? Tem mais um. Coloca a gente pra cultivo que trabalha? Ou que carrega item? Que carrega item? É, qual que é? Tem um... É o mãozinho ou a caixa? Não sei. É a caixa. Nível 3, esse. Eu não tenho, não. Então, vê se vocês colocam aqui. Eu não tenho mão, não. Nível 3 de carregar caixa. Mas acho que ele bugou ali. Que beleza. Ok. Ah, é. Ah, aquele ali? Meu Deus. Então, né? Ah, ele bugou, acho. Ele tava meio problema. Hum. Hum. Tá, eu coloquei mais um negócio aqui. Eu tenho que... Eu não sei. Talvez eu tenho que tirar isso aqui daqui. Tá, fiz aqui, ó. Ah, é 15, mano. Vem cá, fiz aqui, ó. Eu já vi, já. A nossa... Parada de arma. Ah, aí em cima? É. Tem. Fazer uma outra casinha. Ou, uma câmera pra ele aqui. Por favor, que isso? Ó, treta de mamute de novo. Eita, pau quebrando. Marido e mulher tretando de novo. Eu torço pela briga. Pau quebrando, literalmente. Ó. É o pau quebrando? É verdade, né? Que se aí se... Meu Deus, vai trabalhar, filho da mãe. Caralho, olha o zazar lá. Vai trabalhar. Ah, tá bugado aqui, velho. Ah, não trouxe de fogo. Aí, tem que deixar um guichoque. Eu só tenho um. Acho que amanhã vai ganhar, hein? Amanhã vai ganhar, hein? Ah, sim, é. Eu tinha atacado o mundo de fogo num bicho lá também. Era de vento, de gramo. Ah, porra, ataquei a bola pica aqui no pau. Mesmo assim, em chance minúscula, velho. Cara, como que o zazar conseguiu pegar o Mega lá, velho? O chefão lá, velho? Na moral, nem como isso. É, mué. Cagado, cagado. Cagado demais. Por que que eu caguei também uma hora? Peguei com o chefão azul também? Isso é verdade. Ué, cadê os mamutes? Oxi. O zazar pegou aquele King lá com a bolinha azul. A gente tentou lá um monte de bola amarela e... Bola amarela não, verde. Não pegou. Agora esses mamutes eu... Mas acabou as bolas. Peguei essa terceira bola, que é a Giga. E nada. E nada. Cagado. Por que eu estou andando e planando? Tem um bicho que voa, mano. Vamos lá, mano. Sobe aqui, mano. Porque ele é lento? Eu sou lento andando, porra. Não, é rápido. O bicho que voa é lento. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Os ovos aqui chocaram. Eu estou chocado, Zé. Ah, eu queria resgatar esse de raio pra ver. Uma light. Ah, eu vou deixar, então, você... Não, deixa. Nem vou voltar. Saiu. Tá, vai. Vou botar o outro aqui. Ai, meu Deus. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Peguei. Pô, só veio osso e carne, não veio couro. Ô, porra. Estou com dez corinha aqui. Ah, eu tenho que ver o esquema dessa roupa tropical aí. Vou dar uma olhada. Tô com onze. De quinze, né? Quinze cada. Já tem alguns lá. É, mas eu já vou ficar pegando o máximo quinze já pra daí ficar... É, já pega, já. ...ver garantido já. Olha! Peraí, aqui tinha... Veio um da hora, hein, desse aqui que... De raio. Passa meu nome no seu pau. Claro, Pelton. Pode sim, tá? O que é a mesma pedra que eu tinha... Ah, não. É a outra pedra. E aqui tem uma estatua. Põe-se de gelo aqui. Nossa, tem várias pedra pontuda. Agora que eu vi. Caralho, será que é da hora? Isso aqui? É um unicórnio de choque. Cheiro de faísca. Mineiro-chefe. Ai, Deus. Pior montagem. Pior montagem. Cara, eu vou tirar aquelas... Ah, legal. Vou botar em outro lugar, cara. É um univolt. Caralho, que doido é aquilo. Caralho, cavalo de choque. E ele minera? Sei lá o que ele faz. Deixa eu ver. Ele é de cortar a árvore. Ele é cortar a árvore e geração de energia. E geração de energia 2. A gente ainda... É pra fábrica, né? Quando tiver. Eu estou voando. Nossa, pior que eu vi... Eu vi duas torres. Três torres aqui na parte de cima. Uma tá lá na área de gelo, em cima da montanha. Ah, eu vi essa aí. Tem duas montanhas. Ah, essa outra eu não vi não. Outra lá... Tá longe. Outra lá em cima daquela montanha. Ah, Zaza. Aqui, ó. Dá pra fazer a... Eita, mas... Porra, aí é foda. Tipo, a roupa do povo tropical lá. Incomum. Não fala quanto que dá de defesa, porra. Mas precisa de peça de civilização antiga, mano. Porra, aí não vira, né? Aí é difícil. Aí não vira. Aí complica, né, velho? Vamos dar aquela explorada tão lá... Ué, já estamos explorando. Trazendo coro. Tem 28 coro. Ô, Delece, se você conseguir 17... Aí já dá. Nossa senhora! O que que é isso? Não sei se o Delece ouviu, mas vai sair. Vou ouvir, eu vi. Eu tava no meio da batalha. Eu tô com 15. Pode ser só duas. Só mais duas dá pra gente fazer. Eu vou pirar no deserto. E tem mais dois lobinhos aqui perto. Três lobinhos aqui. Não, dois. Pra cá. É mais escuro aqui dele. O bicho voador aqui já tá me atacando, velho. Que isso? Pior que esse bicho aqui é bom, né? De ter um e... Ah, eu nem ia colocar o arco e flecha aqui, mano. O bicho voador pra levar com a gente e deixar na base. Ele é bom na base. Pau, não passa lá. Pai Deus, que é o meu banco. Pai. Deixei lá o meu lá. Ué. Tá vendo dois? Foi qualquer um também. Porque ele carrega nível 3 em carregar o âmbar. Olha o choquinho nele aí. Ó. Não, zoeira. Volta. Ah, tá de brincadeira o Itmi, né, velho? Vou pegar o Kaique então, mano. Ah, velho, velho. Pegaram o Kaique, brinqueira. Kaiqueira, Kaiqueira. Linhador líder. Ó, pior que anoiteceu, mano. Vamos voltar pra base. Só vou terminar de minerar um pouquinho aqui também. Já aproveita e já bota mais lingote também. Então, esse aí é o que voar que a gente quer pegar pra ver se ele voa mais rápido. Porque o que a gente tem o que voa é muito lento, velho. Caralho. É, mano. Só de boa. É mais fácil. Melhor andar com os de terra do que com eles. É, o alado é bom pra subir em lugar, né? É só subir mesmo. Ó, vou trocar esse pelo Ragnaros ali, que não tem nome. E andar em cima da água também. Zaza não é aquela galinha mais velha do Cocoricó? É? Tem uma galinha no Cocoricó que chama Zaza. Sério? Tem uma galinha no Cocoricó que chama Zaza. Aí, ó. Valeu, deixa eu fazer essa piada uma vez aqui. Olha, se eu tô pesado, o bicho não me leva. Se eu fizer o bicho com um monte de carga é foda, né? Ah, eu pensei. Vai que desce, né, mano? É um ovinhinho. Ah, esse aqui cura mesmo. Olha a velocidade que eu tô indo. Eu vou chegar. Tá ali na frente, mano. Confia, mano. Esse aqui vai ser legal, né? De cavagar, né? Eu vou chegar, velho. Eu só tô indo devagar. Mas vai. Ai, ai. Ali na frente. Vocês aprenderam como ganhar pacientes P pra subir de nível? Não. Eu não. Vocês usaram assim? É o quê? Como ganhar bastante P pra subir de nível? O Zaza já tá com nível 20. Tá, eu já falei, velho. Já é isso. Ah, dá pra eu fazer a senhora pra ele. Será que ele é rápido? Eu ganho a... Se eu upar mais rápido, você pega o... Se eu upar mais rápido, você pega os pausos. Ah, é verdade. Usar coro mesmo. Droga. Eu vou liberar só. Se eu upar rápido, você pega a pau, velho. Se eu upar o upa, é só matar os bichos. Mas você não sabia disso aí. Até agora que eu upar. Aí, mano, o Zaza upou muito rápido, velho. O bicho sempre tava uns dois, três anos na nossa frente. Bicho muito doido. Mas sim, é isso aí. Eu descobri hoje aí. Eu acho que eu upava os dois. Eu também. Tipo, upa, upa. Mas parece que se você capturar, você ganha mais XP. Se matar... É o Pac-Mão. O que é isso, velho? Isso aqui é ovo comum, né? Isso aqui não vai dar nada demais, né? Aí, ó. Vai que suí lá. Ai, que bonitinho, velho. Ai, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Cheguei. Tá jogando pau. Chega de pau. Por hoje. Oxi. Tá, agora eu vou chegar ali. Devagar e sempre. Vai, anda. Pau é bom, pau é bom. Jogar pau. É, mas é só uma vez que... Pelo que dizem, disse aí, de capturar 10, ganha muito XP. Mas é só uma vez que dizem, então. Então, a cada 10, aí tipo assim, o que tá me explicando, você pega 100 de XP. Aí, por bicho. Aí, no 10, você vai ganhar 300. Aí, depois, zera de novo. Aí, continua ganhando 100. Ah, mas daí é assim, ó, meu Deus, tá ligado? É, então. Não sei, né? Foi o que explicar aqui. Mas, fodeu. Vai lá, vai trabalhar. Faz mais lingote pra gente. Caralho, tava jogando desde o azul, o Gil Bolacha. Piciona o pau, hein? Ai, é. Mas, gente, não adianta, ó. Não adianta vocês falarem, pega o pau X, ele é bom aí. Mano, não sei nem o que você tá falando. Mas, segura um pouco. Não vai falar de bicho quente, de pau que a gente não viu, né? A gente não viu todos os pau ainda, entendeu? A gente deu um explorador toda a região. É, ó, olha isso aqui, mano. A gente mal jogou, velho. Olha isso aqui, cara. A gente não saiu do lugar ainda, velho. Ai, caralho, mano. Impressionante. Essa bruxinha do Zaza tá meio bugado aqui. A gente não foi apazotar ele ainda. Acho que eu não fui nessa parte aqui ainda. Oi, é isso. Bora. Dormi. Existe pau desconhecida, exatamente. Tem cachorro. Ó, tem um que tá passando fome, coitado. Tem comida? Tem, né? Tanto ele é forte. É, pô. Ó, então. Carai, que música. Ó, eu, por exemplo, registrei 46 dos 100... São 110, vocês falaram? São quantos? Aí, eu... Né? Falta chão ainda. Querida do meu pau, que faz tempo que eu não agrado meu pau, mano. A gente vai jogar com você outro dia? Não. Ele não vai jogar com ele não. Que isso. Ué, não é? Ué, não é? Tá, ele tá solo. Mas, assim, tem o esquema lá de abrir servidor pra 32, depois todo mundo já jogar pra caralho, aí, sei lá, um dia juntar geral, tá ligado? Tem essa possibilidade aí. Caramba, eu achei um ar brilhante. Ah, acho que dá com uma nome. Ué. Ah, não tem, é, não tem nenhuma fontia nela, não. Ué, então dessa é a que eu peguei. Ah, não tem nenhuma fontia nela, não tem nenhuma fontia nela, não tem nenhuma fontia nela. Eu tô aí pro lado do teleporte. Vixe, Maria, acho que já vai amanhecer, já. Nossa, tem um monte de receita que dá pra fazer agora, né? Mano, dá pra fazer um bolo de morango aqui, velho, caraca. Dá pra fazer pão, leite quente, ó, com leite de pau. Pouro de morango. Vixe, pão. Pão com geleia, não, pão com geleia, omelete. Caralho, velho. Olha o tanto de coisa que eu tava fazendo, cara. Não parei em nenhum momento, cruz credo, 40 horas, meu Deus, vai ter um treco, mano. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai dar pau. Meu Deus, velho. Não é foda, né, Zuzão? A galera aí não... É, porra, você pensa que você ia resistir até o final, velho. Não, não fiz pior, falei, vai dar pau. Tipo, sabe, quando a pessoa, ah, dei pau, tipo, passou mal, travou, pau. Erro meu, erro meu. É, e tipo, o jogo chama pau world, aí como ele tá jogando muito pau, world, vai dar pau. Não tem nada de quinta série, ué. Não é, gente? Cheguei. Amanheceu já. Trouxeram os 17 coritos? Já botei. Não, não. Achei um monte de ovo. Você liberou a armadura de pele refrescante, Zuzão? Você falou que tinha um negócio, eu não cliquei nela. Tá, quer que eu libero? Quer que eu libero? Não, 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 eu já... Já liberou ou não? Eu já liberei. Ué, caralho. Já, já, já liberei. Então, vamos, então. É porque você tinha um esqueminha de uma melhor? Não, não é melhor não. Quer dizer, não sei se é melhor, né? Ela é aquela primeira, só que em comum. Ah, então. Ah, tá não. Uma pista de coisa antiga lá. Faz aí, faz essa aí. Faz três. Cadê? A pele é refrescante. Eu consigo fazer duas. Ué? Já era pra fazer... Ah, já colocou no baú. Preciso de órgão de ignição. Ah, não tem órgão de ignição? É, só dá pra fazer duas. Puta merda. Então, bota uns de fogo. Tem aqui perto, né? Tem, tem aqui perto. Tem aqui, esse... Delece, vem mesmo. Quando vocês vêm matar lá, Delece, vem me ajudar a criar aqui a roupinha. Não, não é melhor ele ajudar a pegar o bagulho? Ou só? Caralho. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Porra, isso aí, você bota um pau pra ajudar aí. Esse é difícil de achar, né? Vai chamar o meu... Vai chamar o quê, Delece? Vai chamar o pau? Vai chamar o... É o meu que voa aqui. O meu pau alado aqui. Ah, já achei um ali, ó. Nossa, atirou na galinha, meu. Nossa, muito mais... Caralho, ela tem muito mais defesa, velho. Ah, era pra capturar, né? Ah, é refrescante, ela tá muito mais. Ah, eu sei que já foi lá no Fox Park. Tem outro ali. Peguei um vinho de choque aqui. Foi explotado. Não! Usei uma verde. Puta que páreo. É, tem que cuidar, tá? Olha que eletrizado. Foda, velho. Nossa, ô! Quantos órgãos precisam? Zaza. Só fazer? Só fazer todos. Tá até falando de... Escrevendo de errado. Falta só armadura. Falta só um órgão, só. Ah, eu já peguei. Pera aí. Eu queria servidor, eu acho que é pago, né? Mas quantos players? Se for só quatro, é só colocar multiplayer lá. Se for só quatro, é só quatro. Mas se for servidor, eu acho que tem que pagar, né? Acho que aí você tem que hospedar. Não sei se... Mas acho que dá pra fazer pro PC, né? Que nem no Valheim, no... Na Kid Vampiro. Tipo, você hospeda e bota lá. Mas aí eu acho que não deixa público, né? Sei lá. Mas não sei. É que ele disse que tentou e não conseguiu. É por isso que ele tá pedindo. Mas se for de quatro, é de graça, hein? Só você que hospeda no seu próprio PC aí, já era. Agora aqui é de 32, aí não sei se dá pra... Você tem que pegar um servidor mesmo. Tipo, que nem de genóis. Por que os detalhes de uma melpaca? Eu não preciso de couro. Eu preciso de coisa de ignição agora. Eu já peguei, já, Adonis. Só levando pra base. Precisava de quantos? Só precisava... Só uma. Tá bom. Já peguei alguns aqui. Nossa, eu não tinha pegado isso daqui, não. Pera aí, vamos lá. Peguei cinco. Vai, ó. O que é isso, Zaza? Já fez o segundo? Isso, isso. Já, tá no primeiro baú aí. É o primeiro mundo. É o segundo, na verdade. O primeiro mundo, ele tava no Siri... Não, no Siri. No Xbox, mas tava desatualizado. Daí, a gente conseguiu jogar na Steam, que tá mais atualizado. Nossa, tem muito mais defesa mesmo, velho. É... É um metro de cinco, tá com 40 e cinco. Agora, você vem pra pegar a sua madura aqui. Tá, mano. Eu peguei um ovo aqui. Eu botei um de ovo. Tem um que vai ficar pronto, um ovo ardente aqui, ó. Será que vem aquele cachorro? Põe um do elétrico aí que eu peguei, que eu vou ver se vem alguma coisa bom. Chegou até que leva. Não, o primeiro mundo não foi muita coisa, né? Foi, né? Foi, a gente jogou bem bom. Mas tem um verde, Zaza, um incomum. O verde é o que vem mais... É o imenso, não é? Não. É, ele é imenso, mas ele é incomum, no caso. Pode vir um bicho mais... Mais forte. Esses comuns é... Delece, eu vou botar... Delece, eu vou botar a sua roupinha aqui no seu baú, viu, velho? Eu já tô chegando. Ah, veio o Arsox aí, ó. Agora cada um tem um. Boa. Nice, nice. Ué, cadê? Onde? Onde que tá o... Tá no seu baú, Douglas. Qual o baú que eu... Ah, no meu baú. É a sua caminha, você é a primeira do mês, sou eu e você é a terceira. Qual que é o meu? Eu achei que era que nem tava antes, mas agora já não sei mais. Então, a primeira é a minha, a primeira é do lado direito. Não, pera. Porra, achei que era o... Não, essa aqui não era a minha, porra. Essa aqui é... Então, essa aqui é a do Sinks, essa aqui é a sua. Não, a minha é essa aqui, ó. Da esquerda, aqui, ó. Da esquerda. Aqui, ó. Eita, ele botou nada. Do Sinks, ele... A minha, é porque eu não sei, a minha é do meio. Ó, a minha é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha, ó. Vamos fazer plaquinha. Ah, deixa eu... Pra ele refrescante, dá mais defesa, boa. Então, vale mais a pena ocupar ela, né? Pra ela não, pra melhorar ela, no caso não. Eu vou guardar essa quebrada aqui também. O baú. Tá, é... Dá pra fazer um shieldão, cara. Maquan, dá pra fazer os três? Dá pra fazer dois e falta só um. Falta quatro... Uma peça antiga, cara. Então, depois a gente faz. Vambora. Quer dizer, não, faz aí, faz aí, faz aí pro... Pudelesc que toma muito dano, ó. Toma muito dano. Não, brincadeira, mas... Faz aí, toma aí. Ó, Zaza, tem ali, ó. Um... Caixa de ferramenta. Quando isso colocar na base, aumenta a velocidade de trabalho manual. Eu já fazia, né? Liberou? Eu não liberei, não. Liberei aqui. Tá, tá o GG. Vou fazer, então. Tá. Beleza. Eu liberei... Eu liberei só a mesa lá e... E a Pokébola. Portal ensina atributos. Vamos... Eu quero saber, viu? Eu fiquei curioso agora. Tá, vamos ver, né? Vamos esperar. E aí, vamos passear no deserto agora. Ah, tem uma invasão de novo, gente. Socorro. Cudeu. Ó, o Kaiqueira tá matando geral. Tem uns ali embaixo agora. Eles tão... Um lugar muito bobo. Tão parado aqui. É, a gente acabou fazendo a base no lugar muito bom, pelo jeito. É, então. Porque eles bugam aqui. Ah, você não ia pegar a Rosita e pegar a Rosita. Ah, aqui ele tá, né? Pode, vou. Oxinho, já tem um pokémon de alguém? Ah, tá bem. Olha lá. Eles... 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 Eles em vez de ir lá pro port... Ih! Calma aí, Lecinho. Ah, tá. Eu sempre vou tentar procurar. Pra vender, né? Humano. Vender humano dele. Ah, acho que aquele ali desbugou, ó. Esse aqui também. Ah, mano. Porcentagem tá muito baixa. Trocar pro verde. O Celeste pegou um cara da metrador a level bem mais alto que esse aqui no azul, pô. Pega ele, Kaique. Vai. Nossa, eu tô muito obrigado, hein? Pode usar, vai. Usa o poder neles, vai. Vai, Kaique. Não? Use your power on them. Põe. Ah, ele não? Para quieto, mano. Quer atacar, mas não quero gastar. Ai, Deus. Eu tenho que chegar. Não, já foi, já. Acabou. Eu tenho que voltar, se eu acredito. Eu tô... Ah, eu tô bugado, cara. Pronto, morri. Precisa me alimentar com bolo? Pra fazer zags, Lu? Ah, o quê? É que o mano tava perguntando, cara, que tava respondendo o cara ali, acabei pegando por cima ali, confesso. Eu tô alimentando com o bolo pra fazer zags, Lu? Que isso? Botar um bolinho pra eles lá, é... Então tá bom, né? Olha a metralhadora aqui, invisível aqui, mano. Olha isso, mano. Põe ainda a metralhadora. Vou ter o ovo de raio lá, viu? Vai ter um pinguinho aí no ovo comum, aí. Um pinguinho. É que esse cara da metralhadora ajuda na luta. Ajuda, pô. Deixar ele na base, pra defender, o bicho vai ser doido. É, tinha um negócio, como é que eu tinha visto ali, era... Tecnologias, uma coisa de... Aria, né? Saco de areia. Sim, é, saco de areia. Tem a torrezinha lá também. Pão colocado pra cá, trabalho com sentinelas. Sim, cara. Cara. Vambora? Dormir? Cadê o Zaza? Chegou na base? Pode dormir aí, eu tô reiniciando aí. Eu saí e voltando. Já tá amanhecendo, eu acho. De novo. Verdade. É porque, ao invés de atirar, eu tava tacando um pokebola infinito. Oxi. Tá. Vamos esperar o Zaza. Vai lá pro... É que o Zaza não tem aquele teleporte lá da frente. É, então. Fudeu. Mas eu peguei uns couro já. Peguei uns couro. Pro caminho. Coitou e bota esses couro lá. Então, beleza. Aí, gente. Agora sim. Vamos pro bioma... Pro deserto. Cadê o povo? Só tem o rato que voa. Cadê o Zaza? Eu tô indo pra lá. Seu bicho tava aqui embaixo. Tá ali. Oxi. Oxi. Pertei botar errado. Aí, chegamos ali. Nossa, 2%. Capturar o mano é bem difícil, cara. É uma cagada mesmo. Supremo. Nossa. Ataquei duas bolas. Errado. Aí fez arma. Olha, tem um... Acho que tem um bicho doido ali. Ah, é aquele peixe que o Zaza pegou. Ali, ó. O bicho de pedra lá. O Dig Toise. Tá ali, ó. Nossa, o meu FPS foi pro saco aqui, gente. Alô? 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 Ih! Caralho, alô? Alô? Olha o cara tirando de 12 aí. Não tá ouvindo a gente. Olha o Dig Joy lá. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Que da mãe. Tá atacando o meu pau aqui. Vamos lá tentar pegar o Dig Joy? Aquele ali, ó. Aquele ali a gente não tem, não. Caralho, eu tô levando muito dano. É, onde que o Zaza tá ainda? É lá. Com uns bichinho peludo, gostoso ali. Caralho, velho. Vou embora daqui, hein. Não, volta aí, volta aí, volta aí. Aqui, ó. O Dig Joy ali, ó. Onde? Cadê o Dig Joy aqui, você sabe o nome? Ali, pô. Tem vários aqui. Caralho, tá dando uma bonita, velho. Ó, deserto do ocaso. Aqui, Zaza. Me salva, agora que eu vi, me salvo. É, isso aqui, velho. Tá, porra. O Dig Toy, né? Puxa os bichos, puxa os bichos. Puxa os bichos. Puxa os bichos. Puxa os bichos. Eita, pô! Ai, caralho! Ai, caralho! Nossa, muito baixo o porcentagem. Eu só tenho oito da verde, velho. Puta merda. Eu só tenho cinco na azul. Aí, ó. Dei mais um hitzinho nele. Aí, vai pra tentar. Vai pra tentar. Vou tentar na azul também, mano. Pelo amor de Deus. Esse bicho tem bastante aqui, eu acho. Acho que vai aí. Ó, tem um corinho aqui, ó. Vou pôr um corinho. Eu vou deixar esse bicho descansar, porque... Eu tô usando ele aqui. Só tava voando nele. Era o Bowser. É, porque eu... Vambora, Dio. Ah, pô. Olha lá, os Tokutokos, eles ficam tudo junto, velho. Que doido. Vocês já pegam o Tokutokos? Não. Tá ali, ó. Ah, o Kotoko, né? Kotoko. Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Ali, ó. Você sabe o que é o Kotoko? Não. Não. Cheguei. Ali, ó. Olha lá a procissão deles ali, ó. Olha lá, eles tão fazendo linha reta. Tava em linha reta. Exatamente. Olha lá, bonitinho. É, ele tá andando em linha reta. Que esquiva. Ó, tem outro Dig Joyce ali, ó. É o Marlon, então, que ele roda a gente na corrida. Ah, que bonitinho, velho. Caralho, que legal. É o Kotoko? Cuidado que eles explodem, Zezé. Eu tô... Isso é meio maluco. Eu pego esse bolo verde aqui, ó. Ih! Eles ficaram putos. Ih, eu quero dizer... Eu nem ataquei eles. Eu cheguei perto deles. Nossa, eles já queimaram a minha armadura. Cuidado, hein? Eles explodem. Vai enfrentar eles? É, eles já atacaram a nossa base duas vezes, já. Ah, que maluco. Eu matei sem querer. Eu pego um e eu matei sem querer. Não, mas tem bastante, hein. E aí, vai atacar ou não? Ai, caralho, eu tô preso. Eu tô preso. Vai, vai, vai. Eu vou atacar aqui. Caralho, o ataque tá tirando o escudo. A minha armadura já quebrou. Caralho. Vai, caralho. Vagabum. Tá, mano, deixou lá, cara. É quieto, bicho. Ops. Tá quase morrendo ali. Ah. Caralho. O bicho matou, cara. É, tem outra ali, ó. Com pouca vida. Ó, eu peguei aqui, ó. Taquei aqui outro. Ei, que isso, mano. É verdade. Precisa de luz de vida aí. Caralho. Que? Pica aí, caralho. Por que eu peguei esse? Nossa, o Delece tá no meio do acampamento. Tem bicho aí? Gente, ele é... Não, tem ninguém. Eu peguei o pau que tava aqui. Não tinha ninguém. Sai daqui, ô, cotoco. Parado, velho. Sai de cima dele. É, então. O bicho é doido, velho. O bicho é doido, velho. Ô, Delece, por que eu não matava essa porra, velho? Ou você quer pegar? Cuidado, Sinks. Cuidado. 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 Cuidado, por que eu tô? Cuidado, velho. Cuidado. Tá bom, Rosado. Já tô, já tô bem retirando. Tá meio retirando. O quê? Como assim? Nada, não. Aqui ó, Blastoise aqui ó, tenta pegar um aqui ó, o Marlo aqui ó, eu não peguei ainda não, ouviram né Zaza, ainda não peguei Não, só avisando, depois falo, não sabia, tô vendo não, aí ó, vou tentar com o azul mano, tem muito pouco verde, uma hora vai Eu também Eita, mas, pega aqui atrás da pedra aqui Aí, foi no azul Aí, boa Bora Peguei o Marlo, ó Ah, não, a armadura que quebrou é o capacete, as ourinhas ali Ó, tem um bicho estranho ali ó, na frente Porque lá, acho que ninguém pegou ainda Aí lá tem mais cotoco lá Cara, que coisa bizarra, velho Oxi, que que é aquilo? Então, sanguio Alguém vai tentar? Avisa aí, peixe, não jogava Eu só tenho 4, a verde dá 21, pra mim Eu tenho bastante da verde, né? Só tenho... 8 Eu só tenho 14 da verde Vamos gravar aqui, então Quase não tenho da verde, mano, triste Boa Cadê o Sinks? Cadê o Sinks? Peguei aqui, Sinks Sinks! Não, não precisa não O DLS tem menos Eu tenho Ué, tenho menos o quê? Bola verde Eu tenho 14 Eu tenho 14 Ué, era 4 E você, Sinks 8 Mas já tem bicho, já Peguei aí, ó Meu Deus, vai tacar no... Não, azul Azul é o tempo, pô É verde, é da verde Ué, tá azul aqui, pagou É, mas é da verde Peraí aqui, os Kotoko Caralho, velho Os Kotoko dá pólvora, né? Aqui é farm de pólvora, velho Precisar Acho que eu não peguei esse baleia Quem que foi que pegou a baleia? Foi essa baleia ali? Não, foi na... Fockebola Foi na... No ovo, quer dizer O ovo? Ei! Então acho que eu e o DLS tem que pegar pra registrar É, foi no... No negócio Quando alguém for tacar, alguém avisa Porque eu tô tacando Ó, eu vou tacar aqui, ó Nossa, porcentagem lixo Toda hora eu tô tacando E aí, DLS, aí, a baleia aqui, DLS, ó Aqui, ó A baleia aqui, ó Atrás, aqui Ele tá matando a outra lá Ué, alguém já tacou ali, hein? Não, esse aqui eu tô tentando Aí, ó Pega aí, ó Pega aí, DLS Caralho, mano Alguém tacou de novo? Alguém tacou de novo? Vai, DLS! Aê Boa Agora foi, porra Foi no azul, velho Usando um monte de verde aqui Ó, já sabe onde pegar Eita, porra Mano, tirou 1.200 o tiro de flecha, velho 1.200, como assim? 1.200 de novo? Oxe! É porque tá dormindo Eu acho Vai dar um mega crítico, se pá Hum, então quando tá dormindo eles tomam muito mais dano Vamos ver Ó, no Blastoise ali, ó Quer dizer, no Dig Joy Do Marlon É, 300 e pouco É, não sei Acho que É Nossa, quando eles tão dormindo eles tomam muito mais dano, velho Tô com frio agora Ih Que beleza É, porque tá de noite, né? Deserta No deserto, assim Caralho, velho Nossa, e nem usar o bicho resolve, tá? Oh, resolve Ah, meu, usei Não, o meu não Ah, não, não, não Você tem que tacar com a outra roupa Ixi, mas com a outra roupa eu tô com frio, velho Tipo assim, ela tá quebrada, mas Mesmo quebrada ela tava dando bagulho Ó, ninguém avisou que ia atacar a bola Eu tava atacando antes, você ia atacar agora Eu vou atacar Vou atacar, hein Ah, tá 7% azul, velho Vou tacar Ah, meu Deus Tirou no bicho Vai matar Ah, sozinho pra curar aqui Ué? Não tava mais aqui comigo Não, de fogo Ah Fui de fogo de alguém Tá com a de verdinha aqui pra curar Então, eu nem tava atacando Ele foi sozinho Ah, mas quando tem batalha assim, ele vai Mano, a roupa de frio, de pele aqui Pô, mesmo quando ela tá quebrada, tá funcionando, velho Por que que não tá indo Eu vou morrer de frio Liberi a arma nova Mosquete Pra não tocar outra roupa Fudeu Agora a gente pode fazer mosquete Eu não tenho bicho de fogo Deve pegar a tocha aqui Mas nem com bicho de fogo não Ah, será que aqui tá muito frio? Esse lugar aqui é mais frio do que o Tem que tacar pele normal Sem aquela de esquentar E com fogo pra tancar Vai ver que esse lugar aqui ele é mais frio, né? Por causa que tá chegando perto ali do Que é gelo? Não, é porque eu acho que é deserto mesmo Deserto é gelado Sim A noite Porque tem ali, ó O negocinho de Olha lá quem tá ali, ó Na frente Lovander Lovander Vamos ver se Ok Oh, Dalless Você tá morrendo ainda, Dalless Falta o seu de curado, velho Ah, o meu também Eu também tô morrendo Eu não tô de curado Ainda não recuperou Olha o Lovander lá, ó Lovander Ah, acho que só eu que não peguei esse Lovander, né? Vamos tentar pegar É, tá bom Matou só o pó, velho Não posso tacar, não Não fodeu E eu Eu vou tacar, vou tacar aqui E deixa... Nossa Ops Eita Ai, caralho Oh, para, 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 para Ih, o Dalless matou de novo Ué, como assim? Eu não tinha chamado o bicho, velho Ih, rapaz Ai, tem um bicho me atacando aqui Eu vou acertei pra chamar Esse jogo é do gado Ai, caí aqui, gente Achou Dalless, você tem que botar o cômodo não atacar, Dalless Não, gastei a outra porque é a bola melhor Nossa, ele nem pegou Sai daqui Ai, bicho Oh, vem para R.V. aqui Cria, rapaz Tô revivendo Ah, o Dalless caiu também? Não, não me ataca, não Ah, tem outro Lovander ali, mano Vamos ver se consigo chegar no Dalless Vem para cá logo, bicho do inferno Pega logo Parece que alguém estava querendo fazer uma fogueira aqui É, eu tentei para ver se pelo menos não morresse Mas todo tempo Ó, tem outro Lovander ali, ó Parece que só parece a noite, né Vou atacar ele aqui ou... Ataca aí, ataca aí Eita, já está atacando já Não adianta, não tem nem a fogueira, mano Puxa aí os bichos Pera aí, para aí Ô, cara, errei a bola Nossa, o que ele fez? Ó, está atacando, está atacando aí, ô Dalless Está atacando, Dalless Seu bicho Tira, 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 Dalless Agora o Dalless está voando nele Caralho, não quer pegar o bicho Vou pegar isso aqui, mano O Giga lá, vai Só para garantir porque eu estou quase morrendo Caralho, nem o Giga Pega, pelo amor de Deus Aê Estava sempre perseguindo alguém Em busca de um parceiro para a noite O princípio mostra o seu interesse Apenas por outros pau Mas ultimamente tem estendido Suas garras também Aos humanos Agora estou com calor Caralho Nossa, eu vou morrer, velho Sai, sai daí Ah, eu podia ter tirado a roupa Alguém me levanta aqui, rapidão Qual a parte do mapa? Claro, eu te revivo Não dá para mostrar agora Espera aí Eu te revivo Mano, está dando calor Vê se vocês não estão com calor aí, velho Eu também estou com calor Então, olha Olha que loucura Eu estou Pronto Valeu, velho Aqui, olha Está nessa parte Eita Olha o Lucario Chamada Nubis Boss 47 Cadê? No mapa Ah, caralho Que bonito, velho Mas nem a pau Não é Isso aí não rola, não Melhorar a minha cura, né? Ah, é verdade Eu fiquei de ver isso aí Isso aí acho que vai ser importante Daqui para frente, hein? O que, né? No boss? Está longe, velho Está ali, ó Deixa eu ver É que a gente consegue chegar Perto da próxima torre, mano Eu acho que está Aquela direção do bagulho de gelo ali, né? Ah, se a gente voar 47, amigo do bicho Estou jorando Vai dar uma complicada, né? Cara, essas bolas azuis aí Já está embaçada, hein? Não está servindo mais não Olha lá, sim Olha lá Do bicho estranho de novo lá É, eu vi Olha se eu pego, hein? Ô, bosta Vou na azul, mano Nossa, acho que eu apontei Olha o Noobis ali, ó Eita Caralho Cadê? 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 Na sua frente, vocês vão Caralho, que bonito, velho Protetor do sol sombrio Caralho, que foda, velho Olha que top, ele Bonitão, não? E ele tem esse... Ai, meu Deus Ih? Fudeu Ih, rapaz Nossa Ele me achou pra mim, hein? Caralho, ele está voando ali, ó Que nem um super saiyaj Mano Eita, não Que isso? Caralho Será que você vai? Olha lá, olha lá Mano, e tem a estátua dele de fundo ali Deixa ele no DLS re-vivo Deixa ele no DLS re-vivo Ih, peraí Vocês vêm pra cá Vem ver se vai pro lugar que é notar, cara Vou embora Caralho Mano, não era pra provocar, não Só ia tirar um print só Eu provoquei ele Eu sei, DLS Ah, mas ele bugou na árvore Ele bugou na árvore Com aquele ataque saiyajin dele lá, véi Goku Ih É que tem alguns bichos que eles são... São agressivos, né? Não tem jeito Passar perto é foda Passar muito perto Ele bugou, mano Mano, dá pra gente matar Será? Será? Tá bugado Tá bugado Dá pra gente matar Cadê? Não, é... Grama Oh, dá Eu vou ficar parando aqui Atacando de longe aqui É, fica... Oxe Meu bichinho morreu Só de chegar perto dele Caralho Caralho Tô atacando de longe aqui, véi Peraí Vem que você foi Oh, na moral Agora fodeu Que quebrou a árvore Não, pega Tá quebrando a árvore Vai liberar o bicho Mas não vamos matar assim não, né? Tô atacando não Não, vamos não, né? Vamos não, né? Eu só quero ver em cima do DLS lá E eu faço Entendi Tem hora que tá atirando uns 40% Um pouco ali, pra ver Caralho É, chegou perto Morreu o bicho, tá? Daquela aura dele ali, véi Que rapaz Essa porra Essa luta vai demorar Deixa eu fazer isso Daí ia ter que usar A mega bola Pra tentar pegar ele Acho que nem ela, velho Eita porra Ah, ele sai de uma árvore e vai pra outra Bugar, pô Aí é foda Tá, né? É... Tá tirando um de dano Ah, meu pássaro Queria quebrar a árvore Queria quebrar a árvore pra ele ir atrás do DLS Mas aí ele foi e bugou em outra árvore É foda Você achou no teleporte Que certo Mano, um monte de madeira É ouro? É, é Polinho, eu quero Ó, vambora daqui Nossa, eu tirei um de dano Melhor então Da onde, né? Bom, mas ó Se a gente vir aí já sai como bugar Ó Hum 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 Vou embora Se ele se quebre ali E vem atrás de mim Hum Hum Esse Anubis é top mesmo Ele matou 3 Pokémon mesmo 3 pau, mano Ele gastou Pior que é o bem O de voar O de correr Tô sem locomoção nenhuma Eu usei 3 Bola level 3 pra ele E ainda foi uma 7 Caralho Aí, peguei Ó, eu queria essa Essa Mega aqui Essa amarela Aí é foda Digitóis A Mega é a Segunda, né? A verde Qual que é, Zor? Caralho, que mudança de Digit Tem a Giga A Giga é a amarela Não, ele falou level 3 A level 3 é a Giga A level 2 é a Mega A level 1 é Tava mal Entendi que tinha usado a Mega Aqui tem dois Dois bichinhos Do bracinho Aqui, ó Olha aí Ah não, você pode que vai me matar O bicho morreu Morreu maior fase Cacho falsificado aqui Cacho falsificado aqui Ah, caí, velho, que merda. Ninguém bebeu aqui. Aí, peguei. Ah, eu não peguei. Vai, pega, você pega aí, Nelson. Meu Deus, não acerta essa bola, desgraça no bicho. É foda. Ganhei uma conquista que eu nem vi. Ele tá correndo. Essa fraga. Morta, velho. Aí, peguei. Enorme, você consegue rasgar, tem mesmo ferro, cara. Será que ele é bom pra carregar? É, não consegue rasgar, então. Não sei, hein. Vai carregar um monte de coisa com esses bração aí. Talvez isso. Ah, tem coisa pra ele, ó. Nas tecnologias lá. O que que é? A louva pra agarrar, nananã. Quando você tem isso, está com... Ananã, ele se transforma num planador, tá? Nossa. Ué, esses bambus dá pra cortar. Tá? Ops, o horário. Não. Caralho, caiqueira tá arregaçando. Caralho, mano, tá tudo quebrado, tudo fudido. O mamute ainda não conseguiu pegar, não. A gente tentou, mas o bicho não quis entrar, nem fudendo. Ah, porque a gente não tinha bolas giga agora, né? Agora a gente tem... Vou tentar, que é 33, a gente tentou pelas vezes. Ah, dá pra cortar o bambuzão, mas ele dá só madeira. Beleza. Ah, tem que ter que cortar no corpo. Tem madeira e fibra. Pô, ele dá mais fibra do que... É, peraí. Dá mais fibra do que as aves normal no caos, pelo menos. Cara, tem que achar um teleporte, velho. A gente precisa muito voltar pra base. Tem outro boss ali, que vergon. Tem? Ah, é verdade. 23. Esse dá, hein? Vou tentar. Aonde? Eu não sei se tem que ir pra cima. Parece que é pra cima. Isso aqui é pra cima. Parece que... Não sei. Não sabe, Zé? Não. Ah, parece ser um lugar pra teleporte. Obrigado, Júlio. É, é uma boa. Obrigado pelo seu voto de confiança, Júlio. Teleporting, então, primeiro. Isso é uma música de batalha porque... Ah, é o caçador. Não, é sério isso, Júlio. O caçador tá bugado dentro da parede. É que porra é essa, velho? Vai, Dereça, sua chance. Nossa, tem uns pastor ali embaixo. Tem uns pastor. Ah, associação de proteção dos pau contra os caçadores esplandestinos, velho. Eles brigando entre eles. É. Nossa, um tá com besta e o outro com arma de fogo, velho. Aí é foda, hein? Ah, teleportezinho. Maravilha, velho. Come on! Carqueira tá contra. Caralho, tacou um veneno ali. Caralho! Dá pra esquiar, velho. Que legal. Esquiar? Onde que tu tá fazendo? Dá. Esquiar na areia? Corre e... É, você vai decidir, você esqui... Corre e deita. E abaixa, né? Verdade. Tem uma mina aqui, ó. Ó, tem uma mina aqui. Como é que abaixa? Não sei como é que abaixa o controle. Cara, esse teleporte tá lá no céu, velho. Tá lá no céu, lá em cima. Putz. Aí é foda, mano. Foda. Tô sem bagulho. Elétrico imenso. Ó, louco. Aí sim. Ó, tem uma mina aqui. Mina da Enseada. Pô, aí é foda, né? Me desmuta aí, Adeless. Namora. Nossa, muito boa. Porra. Você acabou de falar. Ah, eu tava brigando com os bichos ali, eu nem vi. E aí, quem tem dentro, velho, da mina? Ó, o cara me mutou, velho. Os caras fazem com o pede, velho. Triste. Ai, ai. Ai, ai. Sim. Eita, caralho. Eita. Eita, caralho. Eita, dá pra... Dá pra ficar esquiando aqui dentro, velho. O que é que tá? Ai, mais em cima? Eu vou direto no teleporte primeiro, antes de ir mais nada. Olha, tem o mesmo carinha assim, seu vendedor. Ah, tem vendedor safado? É. Que linda caverna. Hum. É. Acho que quando é assim que não tem negócio de abrir... Entrar pra, tipo, dungeon... Ótimo, maldito aqui, ó. Toma aqui, 100%. Toma o quê? Presentinho. Presentinho. Caralho, olha que estátua doida aqui. Isso aqui é o boss? Nossa, que bicho doido que ele vende, velho. Be a guarda. Eu não vou chegar perto daquilo ali, não, velho. Acho que aquilo ali vai acordar se eu chegar perto, mano. Presentinho. Eu só acho, né, mano. Presentinho pra você, né, mano. Bichinho, uns bichinho legal aqui. Paralho, agora que eu vi as... As guilhotinas, velho. Caralho, velho. Eu não queria que tivesse esse aviso de armadura quebrada na minha cara. Se eu tinha nem um print disso daqui. Aí, ó. Presentinho. Ah, pingente. Pô, primeira vez que eu vejo isso aqui. Cadê? Deve ter pego um melhor, né, sacado? Não, é o mesmo. Ataque 1. Os azadar de gracinha. Tem coisa. Nossa, ele é level 45, mano. Se a gente capturar ele, colocar ele na base e ir lá, aí ele vem de lá. Cara, eu tenho um negócio só, mano. Você é lá em cima mesmo o bagulho? Teleporte? Teleporte, sim. Puta merda, eu tô sem o bicho que voa. Ah, Deus. Eu também. É, eu preciso do bicho que voa. Não, não. Acho que dá pra subir ali, ó. Tem uma parte aqui. Dá, dá pra escalar, mas... Escalado é demorado. Ah, vamos lá. Vamos, né? Vamos aqui, ó. Fica doido. O que é que eu não ia avançar ali, porque o negócio que eu vi ali... Daí deixa de ser caga uma... Confesso que eu não duvido que dá pra capturar ele. Também não, velho. Onde foi o boss de... Ah, liberou pra mim. Ah, o Kiven. 23. Acho que esse a gente consegue, né? Eu acho que sim. Todo mundo tem mega aí sobrando, não tem? Eu tenho nove. Como é que eu tenho nove? Tá bom. Caralho, Delesse. Não sei, eu tenho nove. Tô com dez. Não sei, eu tenho... Poxa. A mega, Zaza. Você falou mega. Você não falou giga. Ah, da maior, da maior. Amarela, amarela. Essa aí só tem dois. Ah, não. Ah, ué, pera. Então eu confundi. Porque eu tenho doze da mega e nove da giga. Caralho, Delesse tá bem. Caralho. Só tem uma espátula ali. Vou ali pegar, pelo menos. Iosh. Não tem visto a estátua. Tem um bonequinho? Iosh. Deus. Que isso? Já caiu? Eu quase caí, velho. Nossa, eu já leio aqui. Vocês me levam no tangote? Pescoço? Olha lá, os caras escalandinho. Olha lá, 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 escalandinho. É? Pescoço? Você é gordo. Não aguento. Ai, caralho. De onde eu tô caindo? Oi, gente. Como é que vai? Foda, né? A Noob esregaçou meus pacimão, velho. Ah, tem outra? Ah, aqui dá pra subir. O Zaza tá subindo aqui. Aqui dá pra subir de boa, viu? A gente já subiu. Aqui também. Não, eu não tô ignorando. Calma, gente. Eu tô esperando ele subir aqui. Meu Deus. Tem que tomar lá no vendedor, lá. Relaxa aí, gente. Põe o parsec pra eles ainda, né? Esse cara, né? Eu vou aproximar aquele negócio lá, assim, saber o que que é aquilo lá. Nossa, isso aí parece um lendário dos mais recentes, né? Ah, isso aí é aqui que a gente entra na dungeon. E ele vai tá lá no fim, lá. Igualzinho do Elder Link. Provavelmente, né? Ah, do Círculo? É. Opa, tem Shiny na área. Tem Shiny na área. Olha lá, é um Switch. Sui, o Sui. Um Switch? De gelo? É, um Switch. Shiny, ó. Cheguei. Caralho, o bom barulinho dele é gostosinho. É. E eu tenho inteiro, não dá pra... Aí, liberei. Eu não me lembro. Caralho. É. Cara, tá dando drop de frame fudido aqui, velho. Caiqueira. Caralho, o bicho é forte, hein? Eu vi que esses Shinies são tão furo, né? Tão que é bastante porrada. É. Caralho, eu tô apanhando aqui. Ah, eu não posso curar porque meu bicho foi pro saco. Nossa, só 9 do verde. Só 9 do verde. 9 do verde? É, eu vou dar. Nossa, olha esse frame, velho. Não, não deu. Tem que ter um Mega aqui. Tentar com o Giga? É, o Giga, né? É, pegou. Boa. Ui! É, o pau da sorte. Ele parece ter uma habilidade especial. Ah, eu não queria ter tacado a... Não queria ter tacado a... Não é, peguei. Tem um tablet aqui, ó. Se cura com o seu Pokémon ou o seu palmô da Linsicis. Ué? Se cura com o seu palmô e a gente vai tentar pegar o de 23? Porra, tá todo mundo fodido. Vamos pra base. É, ele é aqui, né? É. Tá do lado um teleporte. Não sei por que a gente ir direto. Você quer dar alguma coisa diferente? Não, essa é enxofre. Eu não sei o que faz enxofre. Eu acho que deve fazer munição, né? Provavelmente. É. Pálvora, né? Isso, eu liberei na arma nova. Librei armazinha nova pra gente. Eu liberei também. O mosquete? O mosquete. Isso. Aqui, ó. Tem pólvora. Pra fazer, ó. Precisa de enxofre e carvão vegetal. Pra fazer munição, precisa de lingote de metal e coisa. Quer que eu libero aqui, Zaza? Você que tá sem conta aí. Eu, deixa eu ver. Qual que é que você vai liberar? Mosquete, no caso. Queria. Eu já liberei mosquete, a pólvora e a munição. Guarda aí pra outra coisa aqui, pra gente precisar. Olha, que bagulho doido. Olha, tem coisa pro Dig Joy. Dig, Dig Joy. Tá, eu liberei essas duas selas aqui pra mim fazer. Deixa eu ver o que a gente precisa. Ó, dá pra fazer. Dá pra fazer. Vou fazer as três armas aqui já, velho. Caralho, três armas. Que arma? Mosquete. É, a mosquete. Ah. Que eu vou usar. Ai, ai. Deu a vontade de deitar na grama do nada. É. Ok, né? Nossa, eu tô com duas chaves de prata. Eu já não tô vendo nada. Que escuro. É bom, é bom, é bom. É bom deitar na grama. É. É só lembrar que tá cheio de bicho. Vai te morder. Ó. Alguém me ajuda aqui junto com o bicho. Que vai demorar um pouquinho, parece. É que eu tô... Vindo lá ver o comerciante. Delece, vem aqui e faz o seu mosquete, Delece. É, o bicho foi embora. Vem até aqui. Põe o caí pra te ajudar aí. Eu já volto rapidão, tá? Dragão, olha lá. Do nível... Gente. Eita. Já dá aqui de cara. Nossa, que bonito. Meu Deus. O Sig já entrou. Ué. Eita, nós. Caralho, que dois. Nossa, 102 só o tipo. Ah, ele é do tipo dragão. O que é forte contra dragão, velho? Gelo. Droga, não trouxe nada de gelo. Nossa, demora muito eu carregar essa arma. Nossa, demora muito. É. E só dá 45 de dano. Ué, aqui deu 100. Nossa, me dá 109. É, 107 aqui. Ué, pra mim tá dando 45, 44. Atira na jaca dele. Atira na cabeça. Ah, matou o meu, velho. Consegui acertar? Não, 63, hein? Mesmo na cabeça. Laranjinha, saiu laranjinha. O bagulho. Tá aí. Oh, calma gente. Puxa os bichos, puxa os bichos. Puxa os bichos, pelo amor de Deus. Calma, calma. Eu nem gostei meu bicho. Tava com muita vida ainda. Não, 400 de vida tá aqui. 300. Quanto francês tá? Ah. Ai, caralho. 344. Calma aí. Então? Deixa eu tacar uma bola pra mim. Tava aqui, tira pouco. 33%. O amarelo. Alguém tenta aí. Vou tentar. Alguém puxou um bicho. Alguém puxou um bicho. Você jogou um bicho. Calma, calma. Fui eu sem querer. Ah, eu taquei. O Zaza falou, não falou que ia tacar. Ele falou sim. Eu falei. Ah, porra. Você tá proibido, Zaza. Jogar bola no chefe. Porra, mano. Olha isso. Ele sempre pega. Os bichos. Ah, mano. Ele sempre pega os chefes. Olha a coisa boa. Nós pegamos. E a gente gastou menos pokébola. Vai se lascar, velho. Esse Zaza, mano. Não é possível. Sim, sim, sim. Não, não fala comigo, não. Não fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo, não, porra. Vai tomar no cu, porra. Na moral, cara. Porra, aquele King lá. O Alpaca lá. O bicho, mano. A gente tacou todas as bolas lá. O cara pegou com o azul. Nossa, meu Deus. Porra, vai tomar no cu, cara. O cara é um cagão na primeira, velho. Foi muito bom. Foi bom. Eu gostei, tio. Foi muito bom. Ah, se lascar, velho. Nossa, essa arma é forte, né? Caralho. Caralho, tem essa luzinha aqui. Ah, é bonito, bicho. Bonito. Olha a luzinha aqui. Daqui uma hora, vamos voltar aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Vou até colocar alarme, velho. Vamos botar o meu peito. Uma hora, vamos voltar aqui. Ah, mano. Não, não é uma hora. Uma hora no... Como que falaria isso? No pretérito do infinito, imperfeito? No futuro pretérito? Mas, não. É literalmente, beleza. Daqui uma hora. Ah, então. É isso que eu queria. Ah, que você falou uma hora, assim. Uma hora, como tipo... Uma hora, um dia, a gente volta. Ah, deve ter... Ah, três dias. Nem era esse bicho, né? Ah, nem. Achei que era esse bicho da estátua, velho. Bora pro deserto, cruzar o deserto? Não, não, não. Cruzar o deserto pro outro lado? Vou botar o meu pra descansar aqui, que morreu. Quando ele recupera, agora o outro. Morreu. Ah, então por isso que mereceu, então, o bicho, então, José. Será que você perdeu um amigo? É, eu perdi um partido. Só que não. Só que não. Não vem, não. Filantra. Mano, o cara é muito cagão, gente. É nossa. Vocês não tem ideia. Aquele... É nossa. Aquele boss que a gente matou, foi ontem? O King Paca lá? Eu e o The Last a gente matou depois lá. Mano, eu gastei mais de 10 bolas verdes. O The Last também, um monte. A gente não pegou, velho. Não pegou. Gastou um monte azul, um monte verde. Olha que bonitão que ele é, velho. É, eu quero ver. Você pode montar na... Olha, você pode montar na sua esposa e voar. Meu Deus, sério? Sério? Porra, quero voar no dragão grande. É, deixa eu ver aqui. Dormir abraçado a um Kiven, sem dúvida, deve ser tão aconchegante quanto está no paraíso. Mas, se ele se mexer demais durante o sono, você pode acabar tendo o corpo esmagado a partir dessa para melhor. Ah, podia acontecer isso com o Rosário. Então, dá pra montar nele. Montar, destruir a dele. Caralho. Caralho, que fechei a escusada aí para dessa papelinha. Que isso? É, dele morrer a esmagar, essa cagada dele aí. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, é. Pô, qual que é a montaria dele? Vão até as seis da manhã de novo? Sem horário definido. Nossa, velho. Quando for pra ser, será. Pô, mas cadê vocês, mano? Montaria dele tem que ser, velho. Tô indo, eu tô me lembrando. Bora, bora. Bora atravessar o deserto. O pau tá com fome aqui. Esqueci que eu tenho o paraglider. Nossa, eu ia me jogar aqui, velho. Ai, ai. Quando vai poder colocar metrador nos pau? Não, já tem no macaquinho mesmo. Já tem desde isso, mas... É, o outro bichinho lá também já tem uma sub. Sim. É só a gente, não tem ainda. Não, a gente tem. A gente colocou a arma no macaquinho, mas a gente não usa o macaquinho. Não. Nós, personagem no caso, né? É, agora a gente... É, mano, os pau tem uns bagulho em modo top e a gente... Ainda tá no mosquite que liberou a gura. É, então. Tem um outro bicho aí. Pra longe é pra cá. Oficiante dos caçadores. Cato filho, vem pra perto de mim. Esse fraquinho eu vou usar a besta mesmo. Eu tenho mais bala. Pô, caralho. Aí vamos atravessar o deserto. De noite, né? Vamos ficar com frio de novo. Ai, ai. Vocês sabem que dá pra capturar os mans também? Sim. Capturar. Zaza, você tá em acessórios, né? O Deless já até vendeu no mercado, já. Pera, o que, Deless? Você tem acessórios, Zaza? Acessórios tem de um porcinhos. Você tem desde o primeiro dia, Deless, os dois. Então, eu peguei, achei do lado lá e eu não sabia. Eu não tinha visto, não. Se eles tivessem falado do chat, eu não tinha visto. E sabe o que é engraçado, mano? Vai ver. Ah, não, esquece. Não é, não. Não tem nada a ver. Eu ia perguntar se não é esse acessório que você tá fazendo o Zaza pegar mais alto. O Deless tá pegando um lado. Ah, não, não. É mais de dano, né? Ah, tô atravessando o deserto. Outro lado, pra ver o que tem lá. Deve sair do outro lado, mano. Tô pegando do minério aqui. Aproveitando. Não, aproveitando nada, mano. Vamos explorar, gente. Minério a gente pode parar pra pegar, pô. Quando precisar, de fato. É escuro aqui também, eu não sei. Ó, tem outro Kaique aqui, mano. Vamos abrir esse mapa, pra ver se a gente acha outra torre. Aqui, ó. Tô vendo outra torre. Eita! E eu acho que tá perto essa torre. Eu coloquei a roupa de frio e... Tocha e deusas. Ó, tem uma lá, tem uma ali. É verdade, botar roupa de frio que deu frio. Nossa, mas tá no gelo também, aquela lá, velho. Aquela ali parece mais próxima, velho. Cara, mas... Precisamos de uma viagem rápida, porque... Se isso aqui for fun, tem que pegar os barcos, mano. Não dá pra ver nada? Tô morrendo, cara. Deixou cair essa alma de pau pequeno? Vai se lascar, velho. Não vai ter pau com o seu nome, não, hein? Será que dá pra ir voando? Nossa, cara! Se a gente for no nível do mar, dá pra ir voando? Tipo, ele não gasta a mina, né? Ou gasta? No nível do mar, não. Ah, então a gente pode atravessar. Acho que não. Volta aqui, Rafa. O lado, meu Deus, o que foi isso? Paralho, os NPCs tá criando um bobo nos bichos, velho. Paralho. Tô atravessando aqui um mark, sei lá. Eu tô chegando aqui, tô correndo aqui. A tocha, pelo que eu vi, é infinita. Não tem essa não de durar aqui. Também. Ah, eu peguei um bicho errado. Peguei bastante fluido de pau. Aí eu tô juntando aqui dentro de uma bichiga e tacar na tua cara. O bicho doido, borta aqui, mano. Ó, tem um bagulho de viagem rápido ali. Aquele laranje é viagem rápida, né? Aí, ó. Burro. Se matou, seu animal. O Zaza morreu de novo? Não, eu não. Tô vivo. Tô vivo. Não é. Caralho, eu acho que... Se matou, burro. Aí, você... Você que tá falando... Não, eu... Caralho. Não, não. Não, eu falo após... O Zaza... Tá falando assim com o Zaza. Eu ia te defender. Ah, tá. Porra. Quando ele fala burro animal... Não tem tempo de defender, né? Caralho, chamando o Zaza de burro animal. Caralho, sim. Caralho, sobe, mano. Ah, tá. Tem uma viagem rápida aqui, Zaza. Tô indo aí. Tem um ovo tipo. Caralho, mas como que esquenta aí, velho? Putz. Ah, tochinha e roupa de frio, Zaza. Que deu? Você colocou a roupinha de frio? Não, não tenho roupa de frio, não. Mas eu não falei pra você botar lá aquela roupa que a gente tava, antes dessa que a gente fez, pô. Então, eu tô usando ela, mas mesmo assim eu tô morrendo aqui, velho. Sério? Cara, sabe o que eu percebi? Agora, depois de... Acho que a gente tá às sete horas de jogo, né? Só isso. Mentira. Que quando a gente dá conta de viagem rápida, a gente ganha ponto de tecnologia antiga. É, eu vi. Oxê. Eu vi agora, sabe? Quando a gente libera? É. Ganha um pontinho. Olha aí. Espera aí, Aziz, pra chegar lá. Vou pegar um ovo aqui. Um ovo, o Heitor Gelato. Zaza só quer saber de pau. Minha ideia era pegar o bicho alado e pegar a tocha na mão. Só que o bicho alado, burro, foi atacar e morreu. Burro. Não deu tempo nem de chamar ele. Ah, é mesmo. Ponto de tecnologia. É mesmo. Preparado, não. É de tecnologia normal? É, normal. É, normal, né? Não é antiga, não. Esquece. Antiga é quando mata bicho boss, né? E outras formas. Eu acho que é. Acho que a tecnologia é normal. Cadê? Cadê? Você foi pra dentro, Sixx? É, vou pegar um ovo aqui. Ih. Cadê o Sixx? Esse sumiu. Eu tô na base. Tá, tá. Ué. O que que eu ia fazer na base mesmo? Já não vai dar isso daqui, hein? Eu tenho que guardar esses outros. Ah, eu vou... Oh, falando nisso, de raio vai aparecer alguma coisa boa? Então. Imenso? Outro unicórnio. De raio. Acho que esse aqui vai dar a mesma coisa. Se pá. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Aquilo lá era comum ou incomum, Zaza? Eu não acho. Comum. Comum? Não era, comum. Ah, esse aqui é incomum. Esse que eu coloquei. Vamos ver. Então, esse aí deve ser grafo. Esse é top. Vem, Deless. Vem. Você viu onde ele estava? Pegar o teleporte. Vem aqui. Eu tô tentando, Zaza. Mas é que meu bicho morreu, né? O que voa? Uau. De voa? É. Então já era. Tem? Volta pra base. Que fodeu pra você. Mas como que ele vai voltar? Que eu tenho um teleporte pra ele vir, cara. Fodeu muito, Deless. Nossa. Putz, cara. Não vi que eu xinguei o bicho ainda, burro, que foi atacar lá. Achei que você tava falando de Zaza. Quando eu chamei ele. Ixi, e agora? Na hora que eu chamei ele pra voar, ele começou a atacar o outro. Porque eu não sei se esse aqui tá ligado por terra, velho. Vamos pra aquela parte onde tá a torre? Ô, Zaza. Vamos ver se tem parte por terra ali. Falou, PH. Peraí, gente. Acabei de achar uma pedra aqui. Deixa eu minerar ela. Olha, peguei quatro, isso puro. Um agente de pesquisa genética. Mas isso aqui é inimigo? Level 39, Zaza. Tá. É, aonde, Zaza? Cadê? Ai, ai. Ah, tem uma pedra diferenciada mesmo. Não mexe com ele não, Zaza. O bicho não tá na minha, assim. Ah, não. O meu tá batendo já. Ah, é uma vespa, velho. Cara, acho que aqui o bicho vai pegar pra mais, hein, Zaza. Ai, caralho. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Não, mas não. A arma é boa, a arma é boa, a arma é boa. Vai usar a gente aqui, cara. Agora que eu vi. Eles vai com... Não, não chega perto deles. Zaza, vai explodir! Explode-se. É, eles explodem, Zaza. Eles se matam, velho. Pelo amor de Deus. Bicho suicida, velho. Nossa, os caras atacando ele lá. Caralho, os bichos muito fortes, mano. Ah, vai se fuder. Bicho suicida do demônio, velho. Nossa, eu fui envenenado. Matou. DLS não morra, DLS. Sobreviva, meu querido. Olha, já é tarde demais pra isso, Zaza. Deu mel. Cara, é level 32, mano. Os bichos aqui são cabulosos, Zaza. Vou botar esse bicho aqui, já não é a base pra mim. Pô, o bicho só se matou em mim, cara. Foi só uma. É isso. Ó, quartzo puro. Isso aqui, Zaza. Quartzo. É, foi o que eu falei. Então. Tinha que ver. Eu peguei. Eu já peguei. Eu peguei lá em cima. Eita, caralho. Cadê os bichos, Simons? Eles morreram, tu? Não, Zaza. Olha lá. Não faça isso. Calma, eu só... Eu só fui ver o leve, fui ver o leve, Zaza. É, alto. Tá até com um bagulhinho vermelho lá de fodeu. Eita, eu só ver o leve, meu Deus. Vamos tentar chegar na torre lá, Zaza. Peraí, tem um ovo aqui. Deixa eu só pegar ele. Um ovo congelante imenso. Aonde você quer que a torre? Onde quer? Não sei. Eu tinha visto do outro lado. Ali, ali, ali. Achei, achei. Eu tô empurrando dela. Sério? Esse lado aí? Sério. Pra câmera? Nossa, eu tô empurrando do outro lado. Olha um burro. Tranquilo, galera. Ó, tem um monte de bichinho azul aqui, Zaza. Olha, tem um alce pica lá, ó. Nossa, o leve é 39. Peraí, peraí, eu tô voltando. Eu tava empatando, hein? Meu Deus, é muito forte o bicho. Ah, de 12? Então, é o alce de gelo doido ali. O que era bom contra a gente que eu falei? Fogo, fogo. Fogo é bom contra a gente. Eu não tenho nenhum de fogo. Bicho. Zaza, Zaza. Começou seu disco, né? Opa. Calma. Parou, parou, parou. Sim, sim, sim. Pega, pega. Parei, parei, parei. Nossa, nem deu o bagulho. O velho verde. 4%! Meu pai, amor. Opa. Opa. Foi, foi, foi. Boa. É o malcristo lá que o Zaza... Não, não, pera. Aqueles ali é os alce do mal, velho. Não, eu vi um baú só. Eu vi atrás do baú. Calma. Bala de pistola, velho. Tem um ovo ali, Sinks. Tá vendo? Ouvido. Caralho, velho. Boa noite, Carlite. Ai, eu tenho. Ai, eu tenho aqui, ó, Sinks. Aí, ó. Boa. Mais um ovo congelante. Caralho, que bicho bonito, velho. Ui, isso aí. Mas eles são 39, o quê? Acho que é o level, né? Level 39. É o level, é o level. Eu nem tinha visto. É, level 39. Ô, Léo, vai dormir, vai, ô... Porra. Vai dormir, Léo. Caralho. Vai dormir, Léo. Nossa, chave de ouro aqui. Acho que vou marcar aqui. Podia marcar com caixa, né? Tudo faminha de pau. Delece nem tá aqui, pô. Caralho. Delece foi, sim, voltar lá e se lascou. É, Gil, é só pegar os... Estava esperando o teleporte. Eu tava voltando no teleporte. Mas, ó, esse gato, esse gato de gelo, Delece já tem. A gente libertou de uma prisão. Tá bom? Fica na tua, aí. Eu não tinha. Eu já tenho. Caralho, que porra é essa? Nossa, uma civilização Zaza aqui. Esse lugar parece Destiny. Caralho. Ó, um baú. Ó, o catupiry ali, velho. Ó, dá pra abrir o baú de... Em cima do bicho. Fazer tudo em cima do bicho. É um Zaza assim. O Zaza aqui não deixa pros outros. Cara, como assim não deixa, velho? Todo mundo junto lá, tamo lá, velho. Eita, ó lá o Arsox pra capturar. Selvagem. Primeira vez que eu vejo. Olha. Não, eu não vi a estamina. O Arsox é o cachorro de fogo lá aqui. Vocês estavam aí agora. Ah, eu vou velhar. Não, Zaza. Deixa ele quietinho. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, acho que é melhor a gente só vazar daqui, né? Acho que aqui não é pra nós, não, velho. É, acendo o D'Alessio aqui também não... Olha lá, ele tacando o CX-Logic. Eu só queria achar a torre, velho. Ai! Ok. Cuidado, sim, que sobrevive. Arrancou metade da vida do passarinho. Não, ainda não. Cadê o D'Alessio? O que é que o D'Alessio tá? Então, D'Alessio, você consegue atravessar agora, de boa? Não, eu tive que botar o pau pra se recuperar, velho. Ah, mas você não tem outro, né? Não. Outro daquele lá, não. Acho que ninguém aqui tem. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, não, não, não. Não, não, não. Não. Mano, cadê a torre, velho? Acho que não é aqui, não, Zaza. Ah, os caras me deram tiro, mas eu não passo. Nossa, o tiro de laser. Laser? Ah, velho. É, velho. Vocês acham... Nossa, a torre tá do outro lado, lá, longe pra caralho. Meu Deus, essas torres, velho. Eu achou um teleporte. Achou um teleporte? Ah, eu tô vendo os caras ali, ó. É, deixa eu ver. É. Pô, mas os caras estão do lado do teleporte, velho. Fodeu. Caralho, fodeu. Cadê a roupa, velho? Que lugar doido, mano. Levou o minerão. Nossa, velho, mas tá meu... Passa muito rápido, velho. Ah, tô vendo o teleporte. Tô cego, mano. Balforte, mão amiga, né? Foda. Quebrou totalmente a roupa. Para, eu não consigo chegar perto, Synths. Eles não deixam chegar perto. Tá, eu vou chegar aí, você descreve. Caralho, ele é vento de sniper. Ô, Zaza. Não, eu... É... Synths me revive. Hum... Vou embora. Vou embora. Synths me revive, cara. Tão um teleporte aqui do lado, velho. Ah, eu vou fazer o seguinte, então, Zaza. Eu vou tentar fazer de tudo para abrir a viagem rápida. Mano. Que aí, senão, se nós dois morrer aí... Eita porra, Zaza. É, isso... É, isso... Casa caiu. Pera, vai ficar tudo bem, Zaza. Casa caiu. Pera, isso... Vou dar o dibraldinho neles aqui, ó. Liberi a viagem rápido. Posso morrer. Posso morrer agora. Posso morrer, Zaza. Não desiste, não. Tô, 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 tô aqui. Eu vou... Eu vou pro cantinho. Peraí, peraí, peraí. Eu vou deixar... Ai, vem, vem, vem. Vem aqui embaixo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Mataram o meu dog, mano. É... Vou tentar uma coisa... Zaza, fica na frente. Fica na frente, Zaza. Fica na frente. Fica na frente. Tô na frente. Eu tô na frente. Tô na frente. Aí vai ser tão certo. Aí vai ter que ser tá... Sai correndo. Corre. Corre, corre. Isso. Vai esquivando. Vai dar certo? Esquiva. Mataram o meu cagou. Vou pegar o teleporte. Vou pegar o teleporte. Pega, pega, pega. Eu vou pegar esse teleporte, velho. Faz de tudo pra pegar o teleporte, Zaza. Oh, mas uma coisa que eu não falei. Eu peguei um ovo úmido colossal. Já vem até o... Já vem até o... Oh, sacanagem que esse cara tá ali, pô. Quantos paus você já viu? Ah, velho. Na moral, cara. Olha, perdeu a conta. 76. Perdeu a conta. 76. Por que eu vejo o meu, Zaza? Palpedia. Lá embaixo tem encontros e registrados. Boa, vai ver pau aí É, vai ver pau aí Cara, eu me perdi Pra onde que era a torre? Eu peguei um monte de ovo É, eu vou ver pau Caiu? Caiu o que, gente? A live? Caiu pau Nossa, eu tô voltando pra cá Deixa eu ver os ovos que eu peguei Pegou algum colossal? Peguei um imenso só Vou colocar esse colossal lá pra ver Um imenso Tá, deixa eu ver aqui qual que é Alpedia Lá embaixo, registrado e capturar Encontro e registrado Quanto tá o seu 77 e registrado 58 Ah, tô 76 e 51 Os registrados é quando você pega Olha lá, tem o que, tem o que, bicho Ah, 38 38, mano Pô, a gente tem que ir embora daqui Ah, aqui Não dá não Pra que lado será que tem um Caraca, o bicho bonito, véi Ai, o Hendrix Calma, Hendrix Meu Deus Dá uma guitarra pra ele, véi Ué Tá bravo, véi É, o nome da porra do bicho é Hendrix É muito bonito É, não dá não pra ficar aqui não, véi Não dá não É, o Delesse tá do outro lado lá, ó É onde eu tava querendo ir aí, ó Tem uma torre aí Mas Não, pera Aí tem a torre ali também Aquela é a que a gente foi, né Não, pera Não, não é não Não, não é não A que a gente foi é Vai voltar ao normal, né Aqui Tá certinho Bora Eu subo aqui Tem pau que voa Ah, se eu pegar esse Hendrix aí Vou até colocar Jimmy Hendrix Olha aqui, pra que você vê essas almas aí, véi Eu não entendi Não é pau pau Palma grande Não é pau 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 Acho que é pau 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 Acho que é pau 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 Não é pau 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 Acho que é pau 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 Tá bom Pau pau Vocês tão jogando mais de 30 horas E não chegou ao nível 36 Ué, desculpa, tá, meu querido A gente tá roteando o trem Pra ficar que nem um doido Nossa, eu quase me matei aqui, mano Nós tamo degustando o jogo, véi Nenhum Uma coisa gostosa Você mastiga bastante Zaza tá degustando pau Eita Tem uma Ah, eu não acredito que eu sou uma mula Que tem um caminho aqui Eu tô tentando escalar Porque eu sou burro, véi Burro Puta, que pariu, véi Burro Caminho aqui Eu tô tentando escalar Burro Muito bom, galera Animal Sai, vem aqui o ovo Burro Peguei Alma de pau grande Finalmente Vou ter um Pelo menos Pelo menos vou ter a alma Pelo menos a alma Vai ser grande Caralho É, o Arsox tá querendo Puta merda, tio Que mira, hein Caralho Cara, eu tô com fome Do que, véi Pô, minha comidinha Achei a alma Na alma vai ser grande Mas na Físico pequeno Entendeu? É que é Mas pelo menos a alma é grande Comercial de furtivo Aqui do nada No meio do nada Aqui, mano Vou ver Aí o comerciante O DLS O DLS O DLS tá muito perdidinho, véi Lunardis Relaxauros Pô, aquele outro Eu fiz Dram ali Dá pra gente matar Não dá não Level 30 Boss Será que a gente arregaçou 23 lá? Tá, vamos matar aquele lá Que eu vi lá O level 21 Que ele é 21? Ah, ele não é level 21, não Eu tiro o que eu vi Esquece 45? 31 Ah, nem sei onde que é Esse, eu não vi, não Lugar bonito Que eu vim parar Que ninguém erava aqui Mas Queria ir, mano Para, eu tô tentando voltar Olha Falando em ovo imenso Achei o ovo ardente imenso Agora Ó Ovo ardente o que? Ovo ardente imenso Ai, porra Como é que eu subo aqui? Dá pra subir aqui? Caralho, borracha O bichinho pinguim Eu me arrependi Ai, eu me arrependi, pinguim Por favor Eu não sei o que fizer Eu levo 30 e poucos Caralho, tudo 30 e poucos É Morrer Zaza vai morrer pro pinguim Tá ligado Cara, pinguim 31 Me deu dois Esse aqui que aquece Que aquece os Os pau Eu não sabia, velho Eu não sabia, pinguim Desculpa Perdeu pro inimigo do Batman Tá ligado Ó, tá muito errado O de gelo a gente tinha que colocar pra cá Pra ficar mais frio E aí o outro aqui, então, né Pra trocar, ó É que tá perto do fogo Caralho, é que dano É, eu acho que eu vou conseguir chegar no Zaza Se eu seguir por aqui Ah, o Zaza morreu, né Mas enfim É, a Delessa, você não falou O Delessa tinha que esperar Não, ainda vai demorar, Zaza Ia demorar Mas eu tinha resistido até o final Eu tô numa escalada Que não sei nem se vai dar certo Pra subir aqui É, os outros Tá tudo no meu corpo Ai, desamado Aqui dá pra subir Eu falei que ia demorar Nem subir ainda Esse paredão que eu tô subindo Caralho Mano, eu tô Escaladora Cadê o ovo colossal? É azul, mano E essa esfera aqui Ih, eu acho que eu Ah, peguei uma esfera terra Caralho Achou, finalmente Mano, peguei uma esfera terra Maior que a amarela? É, maior que a azul Maior que a amarela Maior que a giga Em cima da giga Caralho, eu achei que era outra coisa Eu imaginei que era outra coisa Acho que eu vou ter aquele teleporte ali Eu posso continuar minha jornada Aqui, eu tô aqui, ó A gente pegou o teleporte Aqui, ó Aí, ó Marca aqui Eu vim ter que marcar o marcador Calma aí Tem outro teleporte aqui, perto Onde é que eu tô? Então, peraí Deixa eu ver O Zezé, tá no teleporte ou não? Não, eu tô bem perto do teleporte Tá bem aqui, abaixo de mim Um pouquinho É bem perto da praia Vai ver uma praia Então, marca aí que eu vou correr Porque eu vou ter que pegar meu loot Quase, Zezé Aqui, um Um túnel Vamos dar uma pokebola Pra dizer que é o teleporte Ó Nada a ver, mano Acho que eu vou liberar esse negócio Pra poder fazer munição, né? Eu vou dar um tiro no pinguim Pegar o loot dele Vai ser legal Meu Deus Ó, achei outro lugar o de Minérius aqui, ó Quarto? Fazer uma base aqui Ah, tá Não, é de Minérius de ferro Pará, achei o de Minérius de ferro Eu achei uma baú de chave de ouro Não, eu tenho de prata Vai do teleporte Se for o que eu tô pensando Eu marquei ele aí Mas não tem como, não Quanto Minérius Nossa, eu peguei um couro, velho Vou pegar couro Pô, gente, é bicho diferente Galeclau Nível 20 Ih, rapaz E o teleporte tá lá na frente Vou arriscar, mano Vou pegar o ovo aqui, tá? Eu vou colocar o colossal Ah, mano Outro unicórnio, velho Robin Kill Caralho Tem um monte de bicho diferente aqui Nossa, o colossal é mais de uma hora, velho Ah, mas deixa eu tirar esse bagulho aqui Tá cheio de bicho diferenciado aqui Que leve que eles é? Uma hora Uma hora pra ficar pronto É, a maioria é nível 20 Pudeu, eles não querem me atacar Bom, mas eu peguei o teleporte Se eu morrer, tá de boa É, pode colocar na hora, né? O bagulho Mas eu preciso de cela, cara Ai, caralho Ô, filho da Eu errei o tiro Isso mesmo Tá, merda Tá, onde vocês estão, mano? Eu tô naquele lugar ainda Eu vou aí Agora Agora eu tô sem bicho pra andar rápido Ai, caralho, mano Muita coisa acontecendo aqui, velho Eu vou morrer Porque eu tô perto do teleporte, pelo menos Pô, se vocês quiserem o Unicórnio lá Pra botar montaria nele Só falar O unicórnio? É, o unicórnio Quero botar montaria nele, velho Tô doido, tô doido Tô doido pra botar montaria nele Vou pegar meu pau alado Que vai ser mais fácil chegar lá no Luz Azar agora Ah, eles te mataram, esses arombados Vou levar um de fogo aqui Que luz da puta, velho Caralho, velho Caralho 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 Hum, sinto melhor então Beleza Onde é que era? Ali? Caralho 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 vai lá tentar chegar não vou vou só por aqui eu tô pegando os três de novo eu vou tentar pegou suas coisas morreu como pegou tanta alma de pau cara é que a gente não gastou nada desde o jogo basicamente e vai pegando aí então não sei só foi pegando pelo chão aí e 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 aí então manos ela tem um nosso lugar é muito louco para ver aqui tudo dá para ver os pontos de viagem rápida e a torre lá e o negócio aqui mano está tosinho aqui ó o de laço onde que tá a viagem rapidinho aqui velho. Calma aí, tem uma estatuazinha aqui. Querendo começar a jogar, esse jogo dá para jogar sol? Dá. E é muito legal. Você vai gostar. Bastão de choque. Joga que vai dar bom. Caralho, Danessa. Achei que você ia cair. Ó, tem um lá. O que que é aquele negócio? Ah, aquela ali é a árvore do Dakuman no Mi, né? Não sei, eu nem vi. Acho que tem uma árvore lá longe. A toa é que você falou, né? Aquela lá, não é? Aquela lá na PQP? É? Não sei. Não, não vi a torre, na verdade. Eu achei que era uma torre, mas era só o teleporte. É ali embaixo o teleporte. Ah, isso é muito bom. Ó, mas dá para ver que tem uma viagem rápida aqui e uma viagem rápida ali, ó. Olha lá, The Last. Tem outro, ó, desse Hell's Fear aí, ó. Que eu acabei de capturar. Ah, ali. Calma, deixa eu na viagem rápida primeiro. Eu tô com a armadura quebrada. A minha também tá quebrada. Calma aí, The Last. Acho que eu vou pegar... Ah, é a tecnologia ali, ó. Vou lá pegar o Zaza. Sem ser o Zaza. O Zaza. O Zaza. O Zaza. Caralho, vou liberar uma tecnologia muito boa aqui, sim. Não duvido. Um lampião que vai ficar na cintura iluminada toda. Aí, ó. Foi acabar de falar aqui, ó. Ah, viu? Aí, ó. É o da tecnologia antiga? Deixa eu ver. Onde que tá isso aí? É, é. Caralho, kit. Arma de det... Lança da Lily. Que? Vai ser muito foda essa lança aí. Ah, aqui, o lampião, mano. Pode crer. Ah, é um level 22. Tá chegando então a hora, gente. Tô sem grana pra comprar... Mano, tá ligado no Game Pass? Quanto que é o um mês de Game Pass normal lá, sem ser... 20 e pouco. 22 e 25, eu acho. É, ó. Sem no Game Pass, mano. Um mês aí, joga aí. Pátria. Ah, ele fica de dia também. Acho que é só que era de noite. Bora. Ih, rapaz. O bicho, ele tá brabo. Faz azar. Ó o fiel ali, Zodeless. Ô, caralho. Pera. Cuidado. Eu tirei meu bichado. E aí, cara. Caralho, 1% só de chance ainda. Pera aí, não tem que tirar mais vida dele, não? Vou dar um tiro. Eita, porra! Arrancou pra caralho. Agora ela tá no biquinho do corpo, velho. 2% ainda. Taca a amarela. Eu fui com a amarela. Tá, vai pra 9. Para quieto, capeta. Caralho, o bagulho tá me seguindo aqui até agora, velho. Ah, sério? Caralho, que porra, cara. Esse jogo é coisa pra mais de um mês? Aí assina mais um mês de Game Pass, olha. Caso você goste mesmo. Aí os vindos do inferno. Caralho, agora que eu vi. Mas, cara, 80 conto na Steam não tá caro não. Acho que esse jogo aqui vai render. Sem falar que vai ter bastante atualização, tá vendo? Acho que é um jogo que vale a pena. A trita rolando lá na frente. Os humanos. Cara, de noite, Adelaide, eu vi um rastro de... Pior que o Zaza tá na Disney, né? Onde que ele tá, velho? O que ele tá fazendo, será? Eu vou caçar um couro, cara. Ah, achando que a gente tá explorando aqui, Jô. Não, eu tô com guise de couro aqui, velho. Ah, desculpa aí. Ele quer fazer o bagulho pra voar no outro bicho, eu acho. Basicamente é montaria, né? Minha cela e arrumar minha roupa, porque eu não consigo. Ah, já desisti de arrumar. Tem que achar um ponto muito bom. Oxe, tá dando... Os caras deram flecha. Nossa, que legal. Ó um couro aqui, ó. Pô, sabe o que ia ser legal, mano? Se tivesse essas vilas dos caras aí, vai... Eita, Deleuze! O que? Um monte de minério aqui. Também. Eita, esse bicho aqui. Boa. Ó, tem um bicho novo aqui, Deleuze. Peguei um briso. Caraca, que da hora. Toma. O que eu tô pegado? Onde? Aqui onde eu tô. Eu não tô com um de fogo, né? Tirei o de fogo. Nossa, o Zaza tá ferido. Eu tenho de fogo. Cadê? Tá aqui na minha frente. Ih, chegou uns bandidos que estão batendo... Esse Robin... Robin Teal aí, mano. Quanto os bandidos são, eles vão acabar matando eles. Ah, então a gente te falar, isso é pescar comigo, velho. Vou atirar o bicho. Uma vez que ele fala, é pescar comigo, velho. Nossa, tomou um tiro. Carai, esse bicho... Nossa, só tem o... Tem que ser laranja, eu acho, esse daí. Ai, que eu tô morrendo. Tá o laranja aqui. Embaçado? Ainda assim é difícil, tá bom? Quanto por cento, deu? Dá mais um. 29 de laranja. O amarelo. E ainda assim, tá escapando. Que bicho desgraçado, velho. Dá mais um dano. Posso tentar? Bora, hein? Pode, pode. Nossa, ele vai atirar com a... Mano, essa vai doer. Ui! Eu só tenho três agora de... Olha isso, velho. Tá difícil, velho. Você vai tentar? Me avisa. Ih, ele saiu correndo. Calma aí. Para quieto! Para de pular, eu desgraço! Isso aqui. Acho que vai. Ih, agora foi. Aí. Robin Quill. Um pau que vive nos box como caçador. De posição bastante similar das pessoas. Diz que ele pertence a uma linha evolutiva. Que se for em tempos remotos da crise dos humanos... E pode ser a chave, pode me desvendar no... Esse calecual... Esse calecual... Esse calecual... 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 Caralho. Esse passarinho frango aqui fosse... Foi você ou eu que peguei? Agora há pouco. Eu acho que nem... Eu não peguei, velho. Foi eu? Foi eu, gente? Foi. Esse franguinho aqui, ó. Aqui de baixo, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Minha pau pedi aqui, ó. Não, é que tem dois. É, pode pegar. É, que é meio difícil de pegar, né? Não, é que é meio difícil de pegar. Ah, tenta aí. Qualquer coisa tem outra aqui embaixo, Adelaide. Calma aí, eu vou tacar mais um. Vou tacar na azul mesmo. Uma hora vai. Não vai, eu acho. Caralho, eu vou tacar uma verde, velho. É que eu não sei se eu já peguei. Aí eu fico meio assim, Pedro. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, onde ele foi? Caralho. Ela tá descendo ali. Deve estar na exclamação aqui. Ah, não peguei não. Peguei não. Não foi eu não. Tá. É, tá aí. Então foi você. Não deu. Tá aqui, ó. Fiquei uma azul. Vou tacar uma verde logo, velho. Aí foi. Capaz já voou seu avanço. Falou se dá enquanto segurou a pessoa. Ah, vai ser ele esse bagulho. Agora há pouco. É verdade. Essas corboletinhas eu não peguei também. Ah, cara. Ai, cara. Caralho, não recaigou ainda. Sério? Ai, cacete. Nossa, essa flor é muito psicodélica aqui, filho. Muito demonhada, velho. Essa flor é psicodélica, velho. Essa borboleta, na verdade? Sei lá. O bicho me matou, tá ligado? Ah! Sério? Consegui capturar um aqui. Mas tô envenenado. Caralho, velho. Ah, é verdade. Esse jogo, quando ele lançar de fato, vai ficar mais... Puta que pariu, Delesse. Aonde que ele atacou? Eu não vi. Não sei o que aconteceu. Puta que pariu. Puxar um Pokémon pra distrair ele. Caralho, cadê? Ué? Ah, nem fudendo. O Godeless. Por quê? Nem tá aparecendo pra RV. Oxi, pera, pera. Voltou, voltou, voltou. É que você começou... Nossa, que bug. Meu Deus. Ai, é. Ah, eu peguei o Galifão. Eu nem vi. É, você tinha até ali na descrição. Ah, ele dá coro. É. Nossa, o Dress tá muito bom. Puxa, que você. Corta aqui esse na mão. O quê? Bora quieto só. A borboleta, maldita. Oh, sabe uma coisa que ia ser legal se tivesse aqui, velho? O quê? Ah. Pinóculo. Caralho, olha que borboleta do demônio, velho. Pega, desgraça. Ah, não é possível, mano. Desista, mano. Vai morrer. Não, não. Vou gastar tudo mesmo. Ficando numa borboleta. Vai na azul, né? Eu já não tenho, mas... Ah, não. Não, mas acabou a minha azul. Esse é o problema. Ah, então fudendo. Acabou mesmo. Mas acho que eu usei uma verde, né? Eu usei uma verde pra caralho. 14, como? Vou ter que usar uma verde, então. 14, como? Ah, finalmente. Fora. Isso aí, gente. É uma loucura. Oh, vamos naquele boss level 30 lá, mano? O que vocês acham? A gente fazer um negocinho legal, divertido? Eu nem sei onde é o boss. Mas é perto de um dos teleportes ali. O que você acha, Zaza? Mano, acabei de ver uns bichos que a gente não pegou, não, Delesse. Aqui, ó. É, aqui. Tem vários bichos aqui nessa área aqui. Enquanto eu tava indo pra torre, eu vi vários bichos. Olha lá, os bichos ali, ó. Doido, ó. Ai, que doido. Aí, ó. O povo quer boss. Quer boss, né? Na verdade. Ah, não! Nem fudendo. É suicida. Nossa, mas morreu sozinha. Ih, rapaz. Não, porra. Não, porra, sai. Não, eu queria tacar bola nele. Nossa, eu só vi um explodindo ali. O que foi? Ah, tenta me matar aqui. Tentei tacar bola, né? É quase que eu toquei a esfera maior de gome. A giga, a terra lá, velho. Porra. Na moral. Oxe. Ah, tem outra ali, ó. Caralho, velho. Ó, Elisabeth. Acho que é a... Oxe. É, rainha. Eu acho. Ô, caralho. O que é, Adeless? Doido? Acho que é a rainha. Caralho, tem muita coisa doida acontecendo aqui. Nossa, que doido. Sai daqui, ô. O cultista do caralho. Nossa, quase morri. Meu pai amado. Tá, eu vou chamar um pau aqui, mano. Celeste, me ajuda aqui, socorro. Bicho é forte. Eu tô morrendo também. Ih, fudeu então. Achei de cultista maluco aqui, chato. Ele tá com flecha aqui. Mano, eu vou morrer. O bicho é muito forte, caralho. E eu não recarrega a porra da arma, velho. Meu Deus, que agonia. Olá. Nossa, eu já tomei só um aqui. Meu pai, fudeu. Casa caiu, Adeless. Kaique solo, Kaique solo. Caralho, que porra pra recargar isso aqui, velho. Kaique, segura, Kaique. Segura esse bicho, Kaique. Tá, sério? Vai, tá tancando lá. Tá quase que me matando aí, inclusive. Foda, dá um play aí. Vamos tentar pegar. Vamos tentar pegar. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, a chance que a pintura é muito baixa na verde. Tô na amarela aqui. Foi? Foi. Nossa, nem tava olhando. Rainha eleita para governar os Vigard. Nossa. Adeless. Pegaram aí? Ih. É uma rainha abelha aqui, eu acho. Ai, caralho, o que tá acontecendo? O que que tá metatando? É o de cima aí, o frango. Taca alguma coisa aí pra distrair. Que tamanha. Caralho, matou. Tá, matou. Matou. Aê. Aê. Olha lá, um bicho lá, o Sonic de skin preta. Sonic de skin preta? Pode ser conhecido por Shadow. É o meme, mal antigo. Não sei se alguém lembra, tá? Triste. Caralho, olha esse bicho doido. Caralho, vem de volta. Olha lá, olha lá, o Sonic lá. Vai lá, peraí. Ih, ele tá puto. Já tá puto. Já tomou na cara pra ficar ali dentro. Vai, puxa, puxa os bichos, puxa os bichos. Já puxei, já puxei. Vai tentar tacar aí? Tem bola, tem bola? Heavy ball? Eu só tenho duas. Eita, pô, atrás ali. Eita, não. Então vou tacar. Hum, 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 hum. De primis. Boa, já foi. De primis. Capaz de comunicar distância batendo de forma ritmo no chão. Sentindo cada ritmo diferente. Difere para cada bando. E esse aí, The Last? Pegar? Moçandra. Eu acho que dá pra pegar no... Eu acho que dá pra pegar na azul, hein? É... Será? Ah, sim. Vai ser triste, mas acho que tá. Claro que eu não tenho azul. Acabou minhas azuis. Ai, foda. Tá cá a verde que eu tenho. Ah, não, eu peguei uma no chão aqui mesmo. Nossa, Kaique tá tancando sozinho. Acho que dá pra tacar. Já vi se eu for tacar. Nossa, 0.24. Sério? É, azul. É. Não, sem chance. A minha não causa, não. Deixa eu ver a minha. 0.24. Ah, eu soltei. Puta merda, era pra cancelar. Olha o bicho voando ali, que nem doido. Opa, peguei, hein? Uma boa. Qual o possuidor de uma força inacreditável? Em certo experimento, uma espécie não foi capaz de rasgar o máximo de 13 mil folhas de papel. Caralho! Desse é o fato de não ter esse carnívoros. Caralho! É, eu tô com pouca esfera aqui. E aqui tem outro bicho. Ah, a gente vai ter que voltar lá pra ir no boss. Ah, não. Tá me dando trabalho esse dele. Rapaz. Ah. Ih, rapaz. Tá de brincadeira, mano. Agora vai, confia. Ai, ai, ai. Tá bom, caralho. Aí, foi. Pô. Agora foi, que parado. Agora foi. Nossa, aqui é muito caos aqui. Sim, não para. Armadura de pele resistente frio. Peguei aqui. Hum. Cara, tenta achar um ponto de viagem rápido aí, Danesse. Do outro lado lá, eu tô ligado que tem, mas... Eu tenho um ponto pra trás da gente aqui, mano. Tá perto? Tá perto, né? É, aqui. É, não desbloqueou? É, duzentos e poucos metros aqui, mano. Vamos lá, então. Acabando minhas balas da arma também. Tá feio o negócio. Preciso fazer bola, tô sem bola, né? Já tem... Tem treta rolando aqui, eu vou sair daqui. É lá em cima, Danesse? É, né? Eu não sei o pior que eu acho que é, deixa eu ver. Não lembro também. Pega quantos que eu já tenho. Ah, é, era lá em cima. Pior que era. Quanto por cervo? Cinco coro, seis coro... Nossa, vai. Ah, acho que dá uns três ou quatro. Tão ouvindo isso? Fica, sai sem cervos. Não, cervo. Porra, é essa? Que porra, é essa? É o alarme daquele boss. Caralho, não consigo desligar. Bugou meu celular. Eu só posso silenciar, ele vai tocar de novo daqui a pouco. Então, liberou aquele boss lá. É, liberou aquele boss lá, eu acho. Tem que ver se é isso mesmo. Ah, aqui de novo o Robin Quill aqui, ó. Nossa, tem um monte aqui, velho. Achei que era... Tinha um encontro raro com ele, Danesse. Ah, é aqui embaixo. É, assim que eu acho. É, é muito bonito o mapa desse jogo, velho. Só não é mais bonito que o Zaza. Ah, vou voltar porque aqui tá tenso, sabe? Será que é um penguinde, não? Não. Sibelix. Um ovo. Oxe. O que vocês estão mais... Hã? Peguei um negócio esquisito aqui, velho. Liberei uma madura nova pra gente. É, eu largamos os ovos ali, que eu peguei vários ovos aqui. Nossa, já tá lotado de ufo aqui. Ah, é verdade. Faz outro baú aqui. Caralho, tem muito ovo. Acho que é bom fazer uma outra incubadora, mano. Sinceramente. Oh, é... Liberei a madura nova. Oh, esse colossal vocês deixaram abrir, velho? O que eu tinha pego lá? Pode abrir. Não. Quando eu estiver pronto. Oh, vamos fazer uma outra incubadora, velho. Tá dando conta, não. Vai precisar de paludir. Dá pra fazer mais duas. Caralho. Paludir só a gente no cavernal, é que dá pra... Ah, tinha ali fazendo. Ah, tinha que colocar pra fazer mais. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar tudo aqui. Que tal a osso aqui? A madura nova, de metal, dá pra gente fazer. Ô, louco. Aí sim. Aí sim. A madurinha de metal. Então, cara, dá pra me fazer. Alguém tá usando alguma coisa ali? Lingote. Tô fazendo uma incubadora aqui. Cara, eu preciso de 30 lingotes pra fazer cada madura, cara. Já tem 71 aqui. Dá pra fazer duas, tá ligado? Mas e o resto dos materiais? Tá. Não, aí os outros são de boa. Pô, eu peguei 40 coro. Já tem ovo sombrando. 40 coro, foi isso mesmo. É, eu ia fazer um negócio lá, mas... O que eu faço? Aí, pronto. Ah, tá. Prioridade é... É nóis. Puxa, senti dar uma tremida aqui. Será que deu terremoto? Mas não deu alerta? É, rapaz. Ah, aí sim. É que aqui é assim, né? Vacilou... Tremeu, ó. É, lingote tá de boa. Já tem 81 lingotes e tem mais 19 sendo feitos aqui. Precisa mais. Pode ir. Precisa de mais. Ó, vou colocar coro aqui também, ó. Vou colocar uns coro aí. Acho que ele deve tá falando pro futuro já. Tem coro. Eu tenho coro aqui, 9 coro aqui. Aqui também. Tem que botar esses bagulhos em algum lugar aqui. Eu peguei um remédio, não sei de quem aqui. Então, a gente deixou já um... Eles tão pegando minério lá em algum outro lugar. Vocês deixaram a base lá ainda, né? Tem. Tá lá ainda? É, tá aqui. Tá minerando lá. Não, tá. Só deu uma festa. Ela tá só na alegria lá. Porque tinha que ajeitar lá aquela lá pra pelo menos eles fazerem comida pros bichos lá. Porque ele deve tá com fome lá. Olha, esse aqui de gelo. Tá, precisa de mais... Precisa de mais lingotes, né? Só de um tipo dragão, velho. Tem lingotes. Precisa de mais? É, precisamos de 90 pra fazer 3 armaduras. Ainda tem o capacete. Então, 100 precisa de mais? É... Precisamos de mais. Ué? Capacete, Dennis. Mano, eu não vim? Capacete, Dennis. Tem o capacete. Ah, tá. É, dragão só tem o zazar mesmo. Caralho, velho. Consigou as caminaceiras. Tem que levar o zazar mesmo. Isso aqui é neutro. Ah, isso aqui é o zazar. Pô, pior que cai que tanca demais, velho. Puxa, é brabo. Acho que vou tirar ainda. Tem que levar o zazar mesmo. Puxa aqui, tecnologia. Um de gelo. Um raio. Fogo. Criou um fogo. Forte. Vou acabar o ronzo mesmo. Ah, é 358 esse, gente. Ih, pura. Acho que vou levar esse aqui. Zazar é um dragão, né? Top. Ah, eu peguei mel. Zazar tem que ver esse aqui, ó. Pra pegar lá depois, naquele lugar que a gente achou lá. Mas não é raro, não. Aqui, ó. Ai, que coisa linda. Ah, eu tentei pegar ele. Mas o que eu tentei pegar morreu, velho. Ah. De noite essa porra vem. Da hora ele. Ah, fiquei mó triste, velho. Você não pegou o tilete? Qual que é o tilete? Qual que é o tilete? Tilete. Ai, eu aguardei. Eu sou uma mula. Pera aí, mano. Não sei qual que é o tilete. Tilete. Acho que liberou mais tecnologia. Esse aqui é o quê? Montar. Caralho, montar esse bicho deve ser muito legal, velho. Ah, o bastão de choque. Pô, esse aqui deve ser legal, hein? O que fazer? O lampião não é um negócio que você consegue fazer pra gerar, acho que é aquele negócio que fica pra pessoa, será? Cada um vai ter que liberar? O lampião? O lampião? Cara, não sei. Boa pergunta, cara. Vai ter que ver. Eu acho que eu consigo fazer, velho. Não, eu consigo fazer. Então, mas será que, tipo, você consegue fazer pros outros? Sim, sim. Consegui fazer três, eu acho. Não, porque, tipo, como ele é desse negócio roxo, é que nem o saco de ração. Não dá pra você transferir pra outra pessoa, por exemplo. Tá ligado? Aí tem que fazer um e ver. Ah, ah. Como que você... Você conseguiu o raço? Dá, porque, tipo... É, é... Eu não consegui largar o saco. Você vai fazer e pegar. Mas... Ah, tá. Pegar. Ah, tá. Mas é, se pegar já era. Acho que aí não dá mais, tá ligado? É... Mas não sei. O saco de ração, pelo menos, eu não consegui dropar, tá ligado? Ó, vamos dormir? Ah, não. Você... Você tem que ir a tecido com o que dropar eles? Hã? Dropar o quê? Que é o saco de ração. Com o que dropar ele? Pegou. Tá vendo? Vai ir no inventário. Do lado, itens importantes. Esses são os itens que você colocou. Ah, esse é o seu. Aí você pega o saco e... E largar. Não, então não larga. É isso que eu tô falando, Zaza. Não larga. Então não larga? É, pô. Não, que ali eu tô ligado. Mas eu tinha visto que não larga. Não conseguiu fazer largar. Vê se você consegue. Ué? Ah, eu pensei que tinha dado... Então, por isso que eu tô falando. Porque esse saco de ração, ele é feito com um bagulho antigo, tá ligado? É, o que eu fiz, pô? Peguei um monte de comida e coloquei aqui. Tá, vaca, eu já tô dormindo, velho. Isso aqui usa couro, droga. Como é que eu vou pegar o bicho que tá dormindo em cima da pedra aqui, mano? Ele bugou em cima da pedra, velho. Tá, deixa eu ver se você quiser armadura. Vou fazer três armaduras aqui. Ah, onde tem a outra torre lá. Cara, eu preciso de seis três me ajudando. Vai demorar muito aqui, parece. Tá, então vamos lá se preparar e vamos no boss 30, então. Assim que tiver. Bora. Armadurinha nova, capacete. Pera aí, acho que eu tenho um que ajuda. Cadê? Esse aqui eu nem sei qual que é a ajuda dele. Não, não é o senhor. Esse aqui nem ajuda. Eu tirei o Kaique. Cadê? Ah, esse aqui é manual dois. Isso aqui ajuda. Vamos lá, então. Pra lá. Mano, vamos ver a armadurinha nossa aqui. Pera da hora, hein? Ó. Ó. Armadura de metal. É, esse aqui é... Parece da Eloy do Horizon. Ó. Cara, e a defesa dela aí? 70 defesa. Vamos embora, né? 70, a outra era 30 e a outra 40. Nossa. Aí ficou top, hein? Show. Aí, nossa. Eu devia ter feito o personagem feminino, velho. Sem ficar mais bonito. É foda, né? Foda. Ah, eu peguei esse cetro aqui. Ah, ele é de ataque. Olha. O bicho dropou uma arma, pô. É mais forte que minha lança de metal. Olha lá. Nossa, o DLS tá bugadaço pra mim, velho. Zaza. Ué, por quê? Ué. Quer um presente, Zaza? Eu te dou essa lança aqui, ó. Se você quiser. Presente, né? É isso. Porque essa é a rainha. Ah. Tá bom. O que isso aqui dá? A rainha Zaza. Caralho, velho. Dá bem mais dano. Caralho. Dropou da rainha, mano. A gente tem que pegar e matar ela mais vezes. Todo mundo pegar isso aí. Cadê? Eita. Eita, porra. Cadê ela no que pede aqui, velho? O pau pede, aliás. Aqui. Aqui. Ah. Ela droga pra aquelas áreas que a gente nem foi, na verdade. Direito. Não, não. Tá ali, ó. Tem que ver. Como que é? Deixa eu liberar uma montaria nova, velho. Pô, foi isso, velho. Entendi de noite. Dá pra trocar o ciclo. Entendi. O pior é que não deu pra capturar ela, mano. Que triste. O que é que você capturou? Não, não capturou, pô. Capturei, não. O que você capturou? Essa rainha aí. Eu tô doido. Eu capturei, pô. Capturou o que vocês falaram antes. Capturou. Eu tava até falando. Capturei. As coisas dela, lá e tal. Caralho. A educação dela. Eu capturei. Olha lá. Olha. Vai atirando. Rainha da porra toda, velho. Já foi pra lá. Agora é só mais uma. Acabamos com a monarquia. Agora tá trabalho pra ação ali. Bota o nome. Bota o nome de Jeff Caminhões, né? Ué, por quê? Jeff Caminhão. Ué, Jeff. Jeff Caminhão. É, ele que é a rainha da porra toda. Poxa. Ai, ai. Putz, né? Não, 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 não. Interessante. Interessante. E aí, vamos lá? Espera que eu tô terminando de uma... Então, os servos roxos lá, velho. Tem um monte perto de casa, velho. O que que eu ia fazer, mano? Ah, não tenho bola, pô. Tô mal de bola, velho. Ah, eu também não tenho bola. Só assim. Vou fazer bolinha rapidão. Tá, cheguemos. Olha lá. Nossa, parece o Lapras aí de borboleta. Eu... Ah, é um dragão, porra. Realmente um dragão. Ih! O que que é forte contra dragão? Nem entendi. Gelo. Dragão. Gelo. Gelo. Ninguém tem gelo aí? Não tem. Não. Tem de água. Mas não... Água não é jeito. Não. Caralho! Já regaça o que o bicho fez ali. Nossa, que bonitinho esse bicho, na moral. Ai, caralho! Nossa, ele pegou em mim, cara. Meu Deus. Caralho, o bicho quase morreu. Caralho, tem outro bicho ali. Caralho, tem outro bicho aqui. Ó, foram aqui no chão, dando sota. Ai, já foi no bicho. Ó, uma bola verde no chão. É, que isso? Tô no meu escudo, só com um ataque. É, mas esses bichos tudo estão atirando escudo com um ataque, né? Não pode, tem uns bichinhos mais ou menos. Tá marrando o meu quarto. Pega, recolhe os bichos aí. São só nós agora. Caralho. Quantos porcento? Nem vi. É, nem vi. 15. Ih, rapaz. Eu tento a terra? Eu tento a terra? Ah, não, mas o Zaza pega, né? Ah, 15 é um bom... Boa chance, né? Vou tacar. Pô, acho que vou tentar a terra, velho. Se o Zaza não pegar, hein? Vou tentar a terra, hein? 36%. Tem que ir, mano. Ah, essa? Acho que tem que ir. 66. Ae! Boa! Boa! A gente tem que arrumar essa terra, velho. Como suja a sua aparência, possui uma personalidade ingênua. Talvez por isso não consiga distinguir bem do certo e do errado. É ingênuo. Quem que é ingênuo? Aqui tem bastante roba-quill também. Robin quill. É, sei lá. Eu tava bugado. É, tem que pegar os itens, né? Aqui tem carvão, velho. Carvão mineral. Peguei o seu, seu fula puto. Ah, Robin quill aqui, mano. Puta puta. Opa, calma aí. E ele usa um arco e flecha mesmo, né? Opa, cuidado. Vou tacar a bola. Azul. 8%. Meu Deus. Vou tacar uma verde. Vinte e seis por cento. Meu Deus. Alguém pegou uma dourada aí. Vou tentar de novo. Você já pegou o Robin quill ou o Zaza? Ah, já peguei. Ah, já peguei. Você já é o Delece. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. É verdade. Delece já pegou, já. Eu vou tentar pegar isso aqui, velho. Ah, isso aqui. Fora. Ai, caralho. Ai, ai. Porque eu... Deixa eu pegar primeiro, Zaza. É nóis. Eu tô... Tô fugindo dele só. Como é que você falou? Deixa eu pegar aqui. Caralho. O verde não vai. Vou... Vou num... Vou num amarelo, velho. Nossa, amarelo 60%. É, tá foda, mano. Tá difícil fazer as bolas agora, velho. Tá, pronto. Foi. Caralho, velho. Não, Robin. Eu não quero te roubar. Para de me tacar. Eu só quero pegar o baú. Não. Ai, caralho. Nossa senhora. Nem sei o que aconteceu. Cara, eu vou morrer. Eu peguei uma chave de prato. Ai, caralho. Passou, cai. Não. Ai, caralho. Ai, não. Morreu morrido já. É, morri, morri. 8%. Essa bola amarela acho que é 20 e pouco. É, foi. Bolinha verde boa. Envasando. Envasando. Ah, tô... 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 Eu não tô em arma. Eu não tenho arma ainda. Aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, tem uma caverna ali. Dá pra entrar, que é um bagulho, né? Deleza, protege nossa base aí. Ó. Proteger com quê? Com seus pau. Seu pau. Hum... Cara, tá onde? Tá em cima? Nossa, é uma dungeon mesmo. Caralho. Peraí, Zaza. Deixa eu marcar aqui. Ah, tá atrás ali, Zaza. Eu vi agora. O quê? Tá atrás do... Ele tá atacando aqui ou tá atacando na outra? Tá, e aí? Tá. Olha aí. Ali aparece os bagulho vermelho, Deleza. Da onde tá vindo? Vê se não é na igreja. Ali onde? No... No mapa? Vê no mapa, assim, ó. Olhando ao redor. Mostra. Tipo, vem uns negócios vermelhos de danger. Tá vendo? Tá vendo? Ai, cara. Não é pra atacar a árvore. É pra atacar o cotoco, porra. Qual que tá atacando, Deleza? É o outro acampamento? É na... É na... É na base da igreja aqui. Na principal? Na principal? Ah, na igreja. Ah, tá. Ah, tá. Tô indo. Onde pega enxofre? Onde pega enxofre? Pior que eu peguei já uns enxofre aí. Vocês lembram onde tem... Caverna, normalmente. Caverna e perto da água. Já matou eles, Deleza? Eu? Não sei. Eu vi um botou porque ele saiu correndo. Ah, é. No deserto, acho que foi com mais frequência que a gente achou lá. É. Agora tem que usar a bola verde pra cima, velho. Se as azuis já não tá dando, não. Ai, esqueci. Que anjo mesmo. Seu pássaro matou, né? O quê? Seu pássaro tinha matado. Não, eu esqueci de botar o pássaro pra recuperar ali no... Ó, carai. O que morreu. Ó, carai. Ó, carai. Ó, carai. Na caixa. Pra quê que eu quero pegar esse cotoco também, né? Vamos pro dedo. Ué? Ah, mas aí tem que gastar muita... Calma aí. Pera aí. Vou fechar o... Ah, tá dando muito trabalho, velho. Gastando muita bola. Não vale a pena. Vamo lá, meu passarain. Vamo voar pegar os itens. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô longe pra porra. Por que que tá tão longe? Tô lentinho, velho. Tô lentinho. Tava frio demais. Tava frio demais. Porra. Sério? Tava frio demais. Agora quente demais. Falta cinco minutos. Era pra ter terminado essa porra, se não tivesse ficado quente. Tava frio demais. Tava frio demais. Chegou chato. Porque de noite fica uma coisa e de dia é outro. Então não vamos ver agora não, gente. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Aquele Criverno lá dá o que? Qual é a propriedade dele? O que que ele dá de bom? Um Criverno? É. Deixa eu ver. Ahn... Ele é planta. Não, mas o que que é? Ah, é planta? Planta? Ah, ixi. Ele dá um monte... É, ele é planta. Oxe! Ele é um dragão que voa. Calma aí, eu tô falando coisa errada, velho. Ah, o Criverno ele é dragão. Hum... Esses bosses tudo é dragão, será? Ah, aqui eu já tenho esse aqui agora, né? Então pra mim... É, se bem que é só pra... Nossa, mas ele é muito forte. Ele voa? Montaria... Pega e voa? Montaria. Pega ele. Ah, da hora, pô. Será que vale a pena ir atrás dele agora? Podia ir lá, então. Capturar. Ele... Como é que eu tô... Não, mas tô sem bola também. Óbvio. Esse gira-gira de pegar pedra é no deserto, velho. Aê. 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 Aqui, ó, onde tem o... É o Dig Toys, hein? É muito top. Ele é muito pico pra pegar pedra, velho. Onde é que é o teleporte? Ah, lá em cima? Nossa. Cadê? Eu peguei o quê? Besta 1. Peguei Besta 1. É comum. Ah, tem uma caverna do Riacho aqui também. Mas fácil ver aqui, né? Ele é 3 de mineração, velho. Deixa brabo. Acho que vocês já viram, né? O objetivo desse jogo é pegar os 110 palmons, né? E derrotar todos os ginásios aí, que seriam as torres, né? Pelo menos no early access agora, né? Bom, tem que farmar agora, né? Preciso de 20 pra fazer água. Mas é isso aí, cara. Foi legal. Deu pra fazer uns bozinhos. Bacana. E é isso. Depois... Ah, não. Tem que esperar o Giga aqui, né? O Colosso. Colosso. Deixa eu fazer uma montagem ali. Gente, vamos fazer um termômetro aqui, ó. Pra ver. Termômetro? É, um... Dá só um peteleco no mamute pequeninho no boss. Tipo, a flecha tirava um, né? Se tirar mais de um, quer dizer que tá na hora. Mas ele tá com aquele bagulho vermelho ainda. Porque ele é level mais alto que nós. Mas... Tirou 30. Acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora, gente. Ih, rapaz. Chegou a hora pra matar ele? Fora? Pera que eu tô voltando pra base aqui. Os bichos tem comida? Porque tem gente que tá com fogo aqui trabalhando. Chegou aí. A gente vai tirando o daninho dele aqui já, ó. Pra desazar, vem. Traz bicha de fogo aí, ó. Ó, cento e pouco aqui, ó. No bagulho, ó. O mosquete. Ah, meu Deus. Fogo... Ah, não. 150 na jaca, ó. Chegou a hora dele, hein? Vamos que vamos, Dona. Vamos que vamos. Calma aí. Vou pegar um outro aqui pra... Atrás de fogo aí. Ah, não. Esquece, mano. Esse aqui não é o boss. É outro, pô. É um level 34. É um pequenininho. Não diria que ele é pequenininho. É, então dá pra tentar capturar. Acho que a gente já pode conseguir com a bola amarela também. Não. Ele derrotou o meu bicho. Esse eu deixo com o Zaza, hein? Tá só. É um. Pra nem o Zaza, vou jogar o Zaza. Eu só tenho um. Eita. Oxi. Ah, aqui é o boss, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Confundi, pô. Posso estar ali, ó. Isso que é foda. Não sei se é onde saiu esse outro. Eita. Cuidado, hein. Vai matar. Bicho. Pau. Puxei, hein. Claro, velho. Vai atacar? Ah! Meu Deus. Vou atacar. Quantos por cento? Eu não tenho, mano. Oito por cento. Meu, pai. Vou tirar mais vida dele, então. Porque, tipo, ele deve ter... Aquela barrinha dele ainda deve ser muita vida, velho. Nossa, eu tô com um por cento com a... Amarela. Como é que eu já tô com oito? Vou atacar de novo. Nove por cento. Deixa eu ver. Meu tá dois por cento. Pau, meu tá um. O que é que o Zaza tá bem mais alto, a porcentagem do bagulho? Pau, do leve, talvez? Não. É que, tipo, o que aumenta... O que aumenta é aquelas estatuazinhas verdes, tá ligado? Mas você não pegou tanto a mais, assim, que a gente? Quais por cento? Esse não é o boss, não. Tinha falado, né? O boss tá ali embaixo. Então, a gente upou. Mas eu acho que o Zaza não deve estar tão acima, assim, da gente, não. Tem que ver lá na estátua, lá, pra ver quantos que pede o dele. Opa. Ah. Só tem o verde agora. Tá, mas dá, ó. O boss a gente vai ver junto. Tem o colossal lá. É, vamos ver o colossal daqui a pouco. Tendo que pegar o bicho aqui, hein. Ó, bugou ali. Quer deixar quieto, Zaza? Porque essa porcentagem é muito pequena, velho. Ah, não dá nada, não. Não, pô, mas essas bolas gastam bastante material. Eu e o Deleuze, por exemplo, tamo sem. Se gastar tanto assim à toa, eu sei bem. Acho que não vale a pena, não, Zaza. Do jeito que tá gastando, velho. O que tá mais aqui, hein? Pô, nem o Zaza conseguiu pegar, porque... Eita, caralho. E o boss lá, a gente vai tentar, hein? Qual boss? O 38? O 33. Ah, não. Não dá pra pegar, né? Não dá pra pegar esse. Talvez a gente consiga matar, mas... Ah, tacar a bola por trás dá mais chance? Verdade, alguém tinha falado isso ontem. Nem lembrado. Tava, caralho. Quem sabia? Vamos lá ver o colossal. Pera aí. Deixa eu já pôr o bicho aqui, aí já abre o slot. Onde que eu achei esse colossal mesmo, velho? Alguém lembra? E vai que tem mais. Não tem ideia. Ó, tem um de gelo aqui do lado, ó. Vem um susaco. É isso que alguém tinha falado. Antigamente eram consideradas entidades que traziam consigo a estação da chuva. Quando corria o enchente, tornavam-se alvos... Caralho, Zaza, porra. Delece, pegou o de gelo lá, Delece, ó. Pegou o de gelo. É, onde? Tá tentando ler aqui, Zaza, porra. Desculpa, foi mal. Ah, deixa. Alguma coisa de estação de chuva aí. Ah, agora tem medo de ler aí, ué, ué. Ó. Vão vir-me, Cristian. Cadê? Joga aí. Vamos jogar aí os bichos aqui, ó. Tá gravando, tá gravando, mas a Zaza cortou, porra. Triste. Vou jogar aqui, ó. Caralho, porra. O franguinho... O que eu vi aqui, ó. Magrelo, velho. Todo magrelo. Onde que tá ele? Tá, mãe. Eu tô tentando achar ele aqui. Ele tá no lute. É interessante. Ah, meu controle desligou. Nossa, ele só tem em regar, velho. Porra, coitado. Também, né? O que ele vai fazer com essas asas aí, né? Vai regar nível 3. Tá, como é que taca no mouse e teclado? Porque meu controle desligou agora. Esse aí é o de gelo? É o de gelo. Nossa, que bonito, velho. Que foda, velho. Caralho, isso aí é foda. O meu que eu peguei lá foi a bruxinha. Ah. É, foi 3, 3 bichos da hora, velho. Que da bruxinha é da hora também. Eu vou ver o fogo ardente aqui, ó. Bota ele aqui. O fogo ardente. Dá preferência pros que são azuis raros. Incomum. Cara, cadê o fogo que tava aqui, velho? Ah, eu quebrei porque tava quente demais. Aí coloca. Quando precisar esquentar, bota. Quando precisar tirar, tira. É rapidinho de fazer a fogueira. Aí, ó. Parece um tanto fio caralho. Ah, tinha dois verdes aqui, mano. No outro baú, velho. Eu não vi. Cara, e agora, velho? E agora o quê? Tem que fazer outra fogueira? Não, deixa assim. Bora, vai. Fica se preocupando com esses olhos. Que aí bota mais a fogueira. Aí larga aí. Aí amanhece e vai que tá quente demais. Tá ligado? A gente vai esquecer, provavelmente. É isso aí, velho. A vaca tá com fome. Fazer a minha cela aqui que eu queria fazer. Nossa. Você que dá pra conseguir. O que é que eu fazer assim? Oé? Me ajuda a fazer. Vou pegar a rainha pra você. Te ajudar. Cortei. Fui pegar as pilhas. Trocar as pilhas. Tô vendo nada, velho. A rainha é uma bonitinha. Pilha? A rainha Jeff. Infinível. A rainha Jeff. Nome tosco. Por que que eu seria... Teria que ser o Shudin, então. Que é o que manda na porra toda, de verdade. Jeff não manda em nada. Ou o The Last, né? Que é a rainha do T.S. É, é. Oxi. Entendi. Deixa eu ver como que ficou, velho. Cadê? Ficou no passarinho? Ah, nesse aí. Achei que era o que voa. Esse aí não voa, não? Tem asa? Ah, voa sim, pô. Ah não, só pula? Ele dá aquele salto. De salto alto. Não é da hora. Ele é de fogo. Parai, eu não tô... Não, não dá. Nossa! Pra cela desse bicho aqui, do Van Dinkrist, é nível 41. Puta merda. Ah, aqui eu preciso de órgão de ignição e lingote de metal pra fazer aqui o bagulho. Outro passarinho. Caralho. Ele voa, né? Esse Van... Van Virm aqui, né? Pera, meu. É, eu acabei de falar. Sim, ele voa. Só que libera a cela no 41. Não. Tá doido. Eu já liberei. Tá no 41. Ué. Você não tá confundindo não. Van Virm Christ que eu peguei... Ah não, é Van Virm, eu falei. Ah, tá. Então, é porque esse aqui é Van Virm Christ. Por isso que tem o coxinho. Ah, tá. Ah, ele é... Esse aqui, só que de cristal, então? É, então. Ah, massa. Boa, bacana. É, não. Essa é a da versão normal. Sem lingote de metal aí. Tem que fazer a cela pra ele. Tem. Tem 30 e poucos que eu peguei, velho. Posso fazer a cela pro unicórnio agora? Pode. Vou colocar aqui no baú, ok? Eu já peguei ali embaixo. Então é isso, mano. Tem que ver os pokémonzinhos da hora de ir no ovo, né, velho? Acho que os mais da hora vêm no ovo, né, até agora? E os bózinhos? Agora sim. É. Eu não tenho aquele dragão voador lá, não. Mas, pô, eu tô achando... Eu não sei se tem algum que voa bem rápido, mano, mas... Vai voar, assim, pelo menos pra se locomover... Nossa, é bem ruimzinho. É bom pra subir em lugar alto, tá ligado? Ah, ele morreu. O porno, velho. Achei o spot desse van... Não, não, não. Deixa eu adivinhar. Nem o vanbeer, não. Lá no gelo. Ó. Ó. Ah, deve ter uns outros pontos de gelo aqui. Mano, olha que da hora o cara tomando banhozinho ali, ó. O morcegão lá. Ragnaros. É nível 21, né, pessoal? Beleza. Já estamos em três no grupo. Ah, eu queria testar isso, mas precisa de... Seis órgãos de ignição e mais quatro cor... Dez cor, não é isso? Ó, ela chama Elisabia, era pra ser tipo a Elisabete? Muito difícil pra pegar. Né? Ai, ai, ai. O que eu ia fazer? Bom, agora eu tenho que farmar coisitas da alegria. Vamos dormir? Pra amanhecer. Bom, mas acho que dá pra encerrar por aqui, né, Zaza? O vídeo... Nem sei se o Zaza tá gravando mais. Eu tô gravando. Acho que dá pra parar por aqui, né? Hoje foi bastante... Agora eu tenho que farmar, né? Pra armar. Então tá faro nesse... Nem viciado do Heitor consegue fazer a sala desse bicho ainda. Ele acha que ele tá nível 36, 37. É, 42, né? Vamos dormir, Christian. Vamos dormir, Christian. Vamos dormir.